Estão resolvendo mais que os atacantes, então diria que é um time equilibrado, não é o Chico? É isso, e esse é o tipo de desequilíbrio que faz bem pro time. E também é conhecido como o zagueiro perigo nas duas áreas. Porque ele falha na nossa, mas ele vai lá e faz um gol pra gente. Então esse é aquele zagueiro, eu diria que é o zagueiro mais pros tempos atuais, moderno, entendeu? Você não sabe o que ele vai fazer, ele pode fazer tudo, né? Ó, temos um espectador ilustre aqui. O Jefferson Coradim da família do goleiro Wagner Coradim. Ah, aí ó, família do goleiro da portuguesa Santista, né? Do Wagner Coradim. Estão lá em Jaborandi, São Paulo. Olha aí que legal, um abraço então pra toda a família Coradim e pra todas as famílias também que nos acompanham. E esse estádio é dos mais simpáticos, né? É impressionante como é legal esse estádio, porque ele é todo pequenininho assim, mas ele é bem legal. E pra quem já foi à cidade de Santos, é impossível não ter passado pelo estádio, porque ele está a mais ou menos meia dúzia de passos da Vila Belmiro. Você tá entrando em Santos, né? Você entra em Santos fazendo um tour na entrada. Pense comigo, imagine você entrando em Santos, logo ao lado direito você vê o CT da base do Santos. E logo depois você vê o estádio da Portuguesa e a Vila. Olha aí, ó, tudo pronto então no estádio. O Urico Mursa vai apitar o Murilo Tarrega Vitor. Vitor, vamos então juntos, torcedor. Jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série A2 Cicredi, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, só esperando aí o apito inicial pra bola rolar. E agora sim, né? Todas, né? Iniciando aqui a partida, já temos então aí todas as movimentações de início dessas quartas de final. Apitou, não foi? Vamos ver se agora vai? Vamos ver, Murilo? Bora, Murilo Tarrega Vitor, agora sim. Ah, pita o árbitro bola rolando pelo Paulistão Série A2 Cicredi na tela do Camisa 21, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Vamos juntos, torcedor, é um prazer ter você conosco. Já compartilha o link, chama todo mundo, avisa que o Paulistão Série A2 Cicredi é aqui na tela do Camisa. Jogo ao vivo, gratuito e com imagens. E na primeira escapada ali já do 15 de Piracicaba, a falta já cometida, já consegue por ali, né? A primeira tentativa, né? De levar perigo aí pra cima da briosa. O juizão em cima do lance acaba pitando, são as primeiras movimentações. E já chega por ali o Gilberto Alemão, viu? O zagueiro, camisa número 4, pega muito forte na bola. Aí os olhares atentos do Wagner Coradim. Aí já gesticulando, conversando com os seus companheiros, arrumando a famosa barreira, né, Marco Aurélio Sousa? Cara, isso é uma técnica que só os goleiros têm, né? Porque é uma coisa que mistura ali geometria e tal. Falando sério mesmo, né? É bem complicado fazer a barreira. E o pessoal tem que se comportar, né? Não dá pro cara andar um pouquinho pra cá, pra lá, que a bola entra exatamente nesse passinho pra cá, passinho pra lá. Vamos ver. Aí o Alemão acaba pegando na barreira o chute, né? Colocou muita expectativa aí o Gilberto Alemão, acabou não conseguindo fazer o que imaginava. Olha aí o Vavá. E a bobeada. Tá aí o 15, pode fazer o primeiro. A batida acaba indo pela linha de fundo. Quem se mandava por ali era o Maikinho. Já consegue aí a primeira oportunidade, o camisa número 19. Você vê aí na repetição, ó, depois da bobeada ali do Vavá, hein? Acabou não conseguindo fazer o domínio. Mas acha que ele tava impedido, né? Tava impedido, tava em posição irregular ali. É, eu achei. Mas só reforçou o que o Bruno nos disse. O Bruno que sabe tudo dos dois times. A defesa, você viu como ela tava bem posicionada, só que não? Exatamente. Já começou com fortes emoções. Ô, Chico, vou mandar um abraço aqui, ó, pro meu amigo Alexandre Coutinho, que trabalha lá no São Paulo. O pai dele é fanático pelo 15 Piracicaba e tá assistindo a gente aqui. Mandou até fotinho. E eu não vou mandar um abraço, mas vou citar, porque ele anda muito penteiro num grupo aqui. Mas o nosso Matheus Benato, também que trabalha na Globo, que é fanático pelo 15 também. Muito bem. Então, abraço pra todo mundo. Abraço pra todos vocês que nos acompanham por aqui, ó. Chegava aí a Portuguesa Santista. Com o Maranhão, consegue fazer o corte o Gilberto Alemão. E aí, o torcedor da Briosa, que comparece ao estádio Urico Mursa, fazendo o seu barulho, fazendo a sua festa. O Maranhão. Tava por ali o Caio Cristian. Ainda Maranhão. Ele volta ali com o Ítalo Henrique. Tenta gerar essa bola. A equipe da Portuguesa Santista. São as primeiras movimentações. Vem cruzamento. Aparece, cortando de cabeça por ali, o Bruno Santos. Emesso lateral. É da Portuguesa Santista. Tenta por ali a ligação. Ainda pelo lado esquerdo com o Franco. De novo o Maranhão. O 15 se segura lá atrás. Tenta o levantamento. Vai chegar no Franco. Pode vir cruzamento. Aparece o Fernando Henrique. Tem a sobra e está lá dentro. Da Portuguesa Santista. Bruno Moraes. Camisa número 9. Você vem na repetição. Na descida da Briosa. O Franco se mandou pelo lado esquerdo no cruzamento. Se estica, Fernando Henrique. Mas ele rebate para o meio. E quem estava lá era Bruno Moraes. Centro avante. Bom de bola. Atento. Ligado. Empurra para dentro do gol. A Briosa abre o placar. Portuguesa Santista. 1. 15 de Piracicaba. 0, Bruno Grossi. Uma baita trama ali do Franco com o Maranhão. Mostrando por que o Franco é tão importante. Então ele é o volante. Ele é o cara para jogar centralizado. Mas ele foi lá se enfiar no ataque. Lá na ponta esquerda. Fez uma ótima triangulação. Recebeu um passe lindo do Maranhão. Até não dominou tão bem. Bateu para o meio da área. O Fernando Henrique foi mal no lance. Assim. Vamos lá. Vamos ser justos. Foi mal. Espalmou para o meio. Mas não tinha muito o que fazer. Porque o Franco chegou na cara dele ali. E o Bruno Moraes mostrou muito oportunismo. Chico. E vem de novo a Portuguesa Santista com o Maranhão. Pode pintar o segundo Maranhão. Aparece o Fernando Henrique. Ainda viva por ali. Vai chegar o Franco novamente. Ele faz o domínio. Aparece agora o Everton. Fazendo o corte. A sobra. Tem o levantamento. Se estica. Passa por todo mundo. Não pelo Michel que joga pela linha de futebol. Marco Aurélio Souza. Não. É uma blitz da Portuguesa. O Franco com toda a qualidade. Parecia que ele estava perdendo o domínio de bola. Ele conseguiu ter recurso com a outra perna. E o centroavante não é centroavante por acaso. Ele estava onde? Exatamente onde o Fernando Henrique Spalma bola. Gol de centroavante. O centroavante é feito exatamente para isso. Ele nasce centroavante. 1x0 para a Portuguesa. 1x0 para a Portuguesa Santista que vem de novo. Vem de novo. Pelo lado esquerdo. Tenta o arremate. Fica na marcação do Kiz de Piracicaba. É. O Kiz vai se segurando lá atrás. Começo muito movimentado no estádio Urico Mursa. A Portuguesa Santista já consegue o seu primeiro gol. Gol de Bruno Moraes. E aí agora é o momento que o Kiz de Piracicaba, juntamente com o seu comandante, o Paulo Roberto Santos, vai ter que entender o que vai fazer para conseguir sair desse mau início, podemos dizer assim. Olha aí. Cara, ele passou voando pela defesa. Passou fácil. E aí tem um ponto. O pessoal no chat está mandando aqui. O Kiz vai tomar outra goleada. Por quê? Porque na décima quarta rodada, a famosa penúltima rodada, tomou 4x2 no Monte Azul. E na última rodada perdeu de 3x1 no Rio Claro. Ou seja, o Kiz vem de duas derrotas aí, tomando sete gols. Então, já começa antes dos três minutos, tomando mais um. Eu falei no comecinho da defesa da Briosa, mas a defesa do Kiz também não anda lá essas coisas, né? Pois é, pois é. Olha aí. Vamos chegando em seis minutos desse primeiro tempo. Um para a Portuguesa Santista. Zero para o Kiz de Piracicaba. E tem aquelas coisas que a gente repete sempre num jogo de futebol, mas que elas são muito certas, né? O jogo começou 1x0, Chico. Estava fechando cinco minutos, a Portuguesa faz o gol. É como se o Kiz começasse a partida tomando um gol já. Já tem que subir uma montanha. Pois é, né? E ainda mais jogando fora de casa, precisando vencer. Pelo menos, se isso pode confortar o torcedor do Kiz, é que a decisão, a Vera mesmo, vai ser decidida em casa. Mas não deixa de ser um péssimo início, um péssimo começo aí para a equipe de Piracicaba. Remenso lateral. Tenta por ali o Michel. Chegada pelo lado direito, acaba ficando na marcação da Briosa. Maranhão vem buscar. O Michel chega lá um pouco mais forte, né? Os torcedores ficam ali, ficou sentindo aí o Maranhão, hein? Ficou sentindo o Maranhão ali, a mão direita, né? Na chegada do Michel. Remenso lateral, já está ali posicionado o Caio Christian. Sete minutos desse primeiro tempo, um para a Portuguesa Santista, zero para o 15. Ito Lenrique, Caio Christian. Tenta por ali o Maranhão. Bruno Moraes também vai chegar apertando. O Gilberto Alemão estoura lá para frente. Brigou de cabeça o Anderson Magrão. Olha o Franco. Já inverte a jogada para o lado direito. Aparece muito bem por ali o Léo Santos. Ele vem conduzindo, vem trezando pelo meio. Isso aí é o Ito Lenrique. Tem ali do lado direito o Vinícius Andrade e de novo o Léo Santos. Agora sim, quem vê é o Vinícius. Ito Lenrique. Chegava por ali o Guilherme Teixeira, fechando ali a marcação. Olha o Franco como ele se movimenta. Está em todos os lados do campo, né, o Bruno Gross? Ele é um multi-homem, Chico. Está em todo lugar o Franco. Muito bom jogador. É, é um multi-homem. Ontem a gente fez aqui uma ode ao Carlão do Noroeste. Hoje o nosso alvo vai ser o Franco. Mas é muito bom jogador mesmo. Muito bom jogador, né? Bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Chico, a gente está chegando a 7 mil aparelhos conectados aqui. Ontem a gente chegou a 9,5 mais ou menos. Vamos fazer essa força aí, gente. Espalhem a palavra para a gente bater os 10 mil, para passar fácil dos 10 mil simultâneos aqui, assistindo as emoções das quartas de final da Série A2, que também está rolando na Rua Javari. Juventus e Ferroviária vão empatando 0x0. O jogo começou um pouquinho mais cedo do que o nosso aqui, mas está 0x0 lá e aqui estão a 0. 10 minutos antes, né? 10 minutos antes. 10 minutos, né? Então lá começou às 11 horas e agora o nosso jogo às 11h10. Olha aí o Léo Santos se mandando pelo lado direito. Tentativa era com o Franco, consegue fazer o corte por ali, mas já se atrapalha rapidamente o 15 de Piracicaba. Início bem volumoso da equipe da portuguesa Santista dentro de casa, nesse jogo de ida das quartas de final. O Juizão já está paralisando ali o lance. Falta do Lucas Cunha. Falta cometida aí pelo Lucas Cunha. Enquanto a gente vai chegando em 9 minutos desse primeiro tempo. Olha aí, você vê na repetição aí o Léo Santos como ele deixa no chão, né? O camisa número 6 do 15 de Piracicaba. Olha aí o 15, pode fazer, pode fazer. Chegava por ali o Maiquinho. O Wagner Coradinho faz a defesa e aí o torcedor comemora, hein? O torcedor comemora, hein? Você vê aí na repetição. Ô, meu lateral. É, o Vinícius Andrade foi mal no lance, hein? É, o Vinícius Andrade foi mal no lance. Conseguiu já dominar no peito, já jogando à frente ali o Maiquinho. Na hora da batida faz uma excelente defesa o Wagner Coradinho. É esse canter para o 15. Vem bola para a Arakin, chega de cabeça. Consegue tirar de lá o Lucas Cunha. Coloca no chão agora o Maranhão. A sobra do 15, Bruno Santos. Jogou mais à frente para o Guilherme Teixeira. Pode vir cruzamento, bola no alto. Subiu de cabeça e vai pela linha de fundo. Chega, chega o 15 de Piracicaba. O torcedor gosta. Agora sim, né, Marco? Chegou? Sim. A gente vê aí, ó. O Guilherme Teixeira na hora do levantamento. Foi o Everton que chegou ali? Foi o Gilberto Alemão. Foi o Gilberto. Foi o Gilberto Alemão. Ele subiu bonito, mas ele não conseguiu colocar para baixo a bola, né? É. Ele acabou... A bola vem um pouco mais em cima. Ele, ó. Ele sobe bonito, só que não conseguiu testar para baixo, que seria o básico, né? Ou o certo. Acabou testando... Para cima. Para cima, né? Acabou subindo aí demais. Vem a Portuguesa Santista com o Lelê. Conduzindo pelo meio. Passa por ali o Maranhão. Maranhão na perna esquerda para o Bruno Moraes. Vai pela linha de fundo, mas teve desvio. Teve desvio. Olha esse lado esquerdo aí da portuguesa. Está impossível, viu? O Maranhão está on fire, Chico. Ele passou muito fácil. Baita passe do Lelê também, mas mérito da movimentação do Maranhão, que agora optou por não chutar cruzado, como na chance anterior. Rolou para trás para o Bruno. Belíssima chegada. Você viu o detalhe lá, Bruno? Ele levanta a cabeça. Ele levantou a cabeça. Ele deu aquela olhadinha e falou, eu vou rolar para trás. E não fosse o Bruno Santos ali para chegar. Era mais um gol do nosso Bruno Moraes, o general. Muito bem. É esse canteio para a Portuguesa Santista. Quem vê na cobrança é o Caio Cristian. É ele que vai levantar a bola para a área. Já tem Vavá e Lucas Cunha. Bola alçada. Acaba se atrapalhando a defesa. Olha a sobra do Vinícius Andrade. Coloca a cabeça ali na bola. E já fica meio tonto ali, né? Ficou até meio... Já caiu. É claro. É claro. Já caiu por ali o Gabriel Galhardo. Sentou o foguete ali o Vinícius Andrade, né? É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno Santos. É o Bruno Santos, né? É o Bruno Santos. Mas na hora da batida do Vinícius Andrade. É o Bambam, né? Pois é, pois é. Meu Deus do céu. Fica caído aí o jogador. Olha, agora, gente, um agradecimento aí especial também aí a todos vocês que estão aqui assistindo e também a coluna Passe de Letra da Tribuna Piracicabana e a Life Informa pelo apoio à transmissão do Camisa 21 nesse duelo entre Portuguesa Santista e Quinze de Piracicaba. Obrigado à Tribuna Piracicabana, a Life Informa e a todo o interior paulista que nos acompanha. Também um abraço para o Fernandinho Pereira, lá do Rancho Guanabara, em Santa Fé do Sul. O Fernandinho Pereira, pai do Vitaça, lá de Jales. É um abraço para o grande Fernandinho Pereira, o rei de Santa Fé do Sul. Doze minutos já jogados nesse primeiro tempo. Um para a Portuguesa Santista, zero para o Quinze. Lele. Aí o Vavá. Agora, Portuguesa Santista tenta sair lá de trás. Reinício completo agora com o Wagner Coradinho. Saiu o Lucas Cunha. Vem buscar o jogo por ali o Franco. Aperta a marcação ali para cima dele. Ele tenta o giro, deixa ali com o Vavá. Claramente a Portuguesa Santista melhor nesse início de partida, né, Bruno Gross? Sim, muito melhor, Chico. Assim, os jogadores estão mais confiantes, né? Então a gente tinha aquela dúvida de como entraria a parte psicológica diante de tantos problemas fora de campo, mas está todo mundo com a confiança lá no talo. Olha o general, veio buscar. Tenta o giro por ali o Franco. A marcação aperta em cima dele. A sobra é da Briosa. Saiu o Lele. Tem o Franco ali do lado. O Italo Henrique também. O Lele chega com o Maranhão. Ele já sai do primeiro. Tira ali do Michel. Ainda Maranhão. Saiu o Caio Crischa. Olha aí o Lele. Pedalou. Bonito. Foi para cima, mas acabou sofrendo o corte. A sobra é da Portuguesa Santista com o Italo Henrique. Ele erra o passe. O 15 agora se reposiciona. O Maiquinho já passa ali à frente e recebe. Está aí o Maiquinho. Camisa número 19. Girou bonito. Sai da marcação. Ainda Maiquinho na jogada individual. Vai ganhar cartão. Foi puxado pelo Vinícius Andrade. E o Marco Aurélio Souza acerta. Cartão amarelo, Marco. É isso. Uma coisa que eu acho que é a grande dúvida nossa, que a partir de agora a gente está chegando a quase 15 minutos. O início da Portuguesa Santista foi muito forte, né Bruno? Foi aquela blitz e tal. Chegou várias vezes. A questão é, agora é a hora que ela vai dar uma respirada. Porque não tem como suportar essa pressão. Não estamos na Premier League. Então eu acho que o 15 naturalmente agora vai começar a pelo menos ter mais tempo para pensar. E essa é uma característica dos jogos da A2 e o Marcos. O jogo tem vários mini-jogos dentro dele. Porque a parte física vai pesando. O gramado pesado. Então um time que começa mal, ele tem mais chance de reviver dentro da partida. Será que ele vai tentar dali, Chico? Ele vai. Vamos ver. É o Gilberto Alemão. É também o Galhardo. Será que vai tentar? É corajoso o Gilberto Alemão. Não, ele tomou uma distância que ele foi na vila. Olha aí o Gilberto Alemão. Tentou, né? Mas acabou ficando na marcação. A sobra é do 15. Ali pelo lado direito. Limpou bonito. A batida sobe demais. Sobe demais. E vai pela linha de fudo. Quando tentava por ali o Breno Almeida, né? O Chico. Oi. O Luiz Boccardi. Oi. Criador de conteúdo From Santos. Ele está lá no Urico Mursa. Então se tudo correr bem, ele vai dar um alô para a gente no intervalo aqui. Mas grande criador de conteúdo, o Luiz Boccardi, vai participar com a gente já já, se tudo correr bem. Muito bem. E também aqui, só para avisar o nosso chat, o pessoal que está pedindo, cadê o som, cadê o som, cadê o som? A gente já pediu, né? A geração de imagem não é nossa. A gente já pediu, já solicitou o som. Estamos aqui conversando com o pessoal, mas eles não respondem. Assim que eles responderem o som, vem e vocês vão escutar. A gente também não escuta o som. É o pessoal da geração da imagem, né? É a geração da imagem. Quem gera as imagens. O som ambiente não foi... Disponibilizado até agora. Disponibilizado até agora. Perfeitamente, perfeitamente. Aí o Wagner Coradinho. Quinze minutos já jogados. Tenta se mandar o Vavá. Mais à frente o Lelê. A abertura é com o Caio Christian. Ele ginga de um lado para o outro. Tem o Ítalo Henrique. Acabou desacelerando. O Guilherme Teixeira chega ali. Na marcação ainda, Ítalo Henrique. Olha aí. O Quinze recupera. Guilherme Teixeira. O Maikinho pelo lado esquerdo. O Guilherme Teixeira experimentou. Mas olha, vou falar. Está complicado, hein? Do lado do Quinze para Cicaba, no quesito finalizações da Marco Aurélio Souza. Eles estão afobados, né? Usando a palavra bem clássica, né? Olha que cena maravilhosa. Aquilo é uma coruja, Chico? Você que fez botânica. Chico é biólogo. É? É biólogo. É, não. É biólogo de formação, né? Ele se formou biólogo assistindo o programa de Liana. Ah, sim. O biólogo Sérgio Rangel. O Sérgio Rangel. O Richard Rasmussen. E ali está o Paulo Roberto, que é também conhecido como o Luxemburgo do interior. Exatamente. Eu amo esse apelido. É bom, né? É muito bom. E o Paulo Roberto, que não está seguindo a linha de Sérgio Guedes, e está passando uma tinta nas melenas. Um acajuzinho, né? É. Aí, o Sérgio Guedes. Olha aí, o Sérgio Guedes, do seu penteado tradicional, né? Seu penteado tradicional e característico, né? Sérgio Guedes, que é uma das bandeiras da cidade de Santos. É verdade, né? É impressionante a atuação dele na cidade. E está aí na portuguesa, nesse sonho da portuguesa voltar para a elite, né? Desde 2006, não joga a primeira divisão paulista. E acho que antes desse time de 2006, tem aquele time que o Muricy é o técnico, né? Que eles fizeram uma grande campanha. Tinha o Souza, Rico. Não, o Muricy foi antes, né? Disso. Isso, foi antes disso. Foi antes disso. Mas teve o de 2003, né? Que tinha... Olha o levantamento do Franco, viaja por todo mundo. Vai morrer ali do lado direito. Eu sempre sonhei que um narrador interrompesse quando eu estivesse falando demais. Acabei de realizar esse sonho. Obrigado, Chico. Esse time de 2003 tinha o Souza, né? O Souza, que hoje é comentarista. Jogou no São Paulo. O Rico. O São Paulo contratou três jogadores daquela portuguesa Santista. O Adriano, volante. O Rico, que era um pontinha. E o Souza, que era o camisa 10. O Souza, naturalmente, teve a melhor das carreiras entre esses três. Campeão da Libertadores e do Mundial com o São Paulo. Foi por muito tempo camisa 21 do São Paulo. Assim como ontem, o gol da seleção brasileira foi de um jogador com a camisa... 21. Ah, então você sabe que o Paulistão na 2 é aqui. No camisa 21. Perfeitamente. Bruno Grossi, 18 minutos desse primeiro tempo. Pum, para a portuguesa Santista, 0 para o 15. Se manda o Franco. Se manda o Franco pelo lado direito. Desacelerou. Deixou ali com o Léo Santos. Léo Santos fica na marcação. Olha o giro do Léo Santos. Que beleza. Pode vir a batida na perna esquerda. Não faz o domínio por ali. O Maranhão recupera o Gilberto Alemão. Tenta sair lá de trás. A equipe do 15 de Piracicaba. Tentava por ali o Breno Almeida. O 15 vai tentando girar essa bola. O Magrão acaba não fazendo domínio. Foi para o chão, pediu a falta. O árbitro da partida não marca nada. Franco. É um jogo de pouquíssimas faltas, né? Sim. Tem que dar esse destaque, os parabéns para os dois times que eles querem jogar, né? Até agora não tem ninguém fazendo aquela coisa chata de matar o jogo. Pois é, né? A questão, Chico, é saber se eles não estão matando o jogo. Porque eles não estão achando o adversário. Ou se de fato eles estão nesse fair play. Vamos jogar. Que isso é o que importa. Pois é, né? Às vezes não está nem encontrando em campo e aí fica mais complicado. Olha aí. Apertura do lado direito. Tentava chegar por ali o Vinícius Andrade. Tem o corte do Maiquinho pela linha lateral. Olha o Vinícius já está abrindo os braços, gesticulando por ali. Estava chamando o Franco para o jogo. Ele ora para um lado e para o outro. Encontra o Léo Santos. Ainda o Léo. Sobrou. O Vinícius Andrade. O Galhardo vai lá e faz o corte. Mais um arremesso lateral. Vai jogar ali no meio da grande área. A portuguesa Santista tenta. A portuguesa Santista tenta se mandar pelo lado direito. Tivemos aí um pequeno problema aí na geração de imagem. Vamos ver aí, ó. Enquanto não volta aqui a nossa transmissão. É você que vai chegando aí. Agora a portuguesa Santista vai vencendo por 1 a 0 a equipe do 15 de Piracicaba. E já temos ali um cartão amarelo, hein, Bruno Grosso? É, um cartão amarelo ali. Não deu para ver exatamente para quem. Me parece o Michel. Mas nesse brevíssimo flash. Estamos aqui, ó. Agora imagens da nossa cabine. Mas parecia ali o Michel tomando o cartão amarelo. Então pedindo desculpas aí pela... Aí, ó. As imagens estão voltando. Já, já vai para a tela aí. Era o Michel. Caramba, estou bom de cara a cara. Sensacional. É uma espécie de Márcia Sensitiva do Camisa 21. Dá dois, né? Um brevíssimo flash. Por um brevíssimo flash. Mapeei o Michel ali. Muito bem, muito bem. Então cartão amarelo para o Michel. Está aí o Vinícius Andrade, 20 minutos já jogados desse primeiro tempo. Abertura do lado esquerdo. Tem ali o Caio Christian. Esse aí é o Lelê. Chama para jogo ali o Maranhão. Ele vai para cima do Michel. Lelê. Tem aí o Vinícius Andrade. Agora jogando pelo meio aí o camisa número 2. Iniciou ali como lateral direito. Agora está se apresentando ali na meiuca. Léo Santos. Tem um buraco no meio, né? Impressionante. É, o 15 está perdidinho lá atrás. Está perdidinho lá atrás, hein? Falta de vez. A visão não marca nada. O Maikinho tentou o passe ali para o Teixeira. Não chega nele. Léo Santos se manda pelo lado direito. Jogou para a linha de fundo. Vamos ver. O Everton só vai proteger. E vai ganhar por ali o tiro de meta para o Fernando Henrique. Bruno Grossi. Bom, a Portuguesa Santista segue melhor, obviamente, que num ritmo menos intenso do que estava ali nos primeiros 15 minutos, como o Marco já havia alertado. Mas o 15 não consegue reagir. A gente viu agora o lance em que o Vinícius Andrade, lateral direito, sai da lateral, vai para o meio, o Léo Santos abre, como isso gera uma confusão na marcação do 15 de Piracicaba, né? Parece que a teoria do Marco de que eles não estão achando e por isso que não está saindo falta, ela é real. Tem algum fundamento. É. Olha aí a Briosa. Do lado esquerdo tem o cruzamento para o Franco, ele faz o domínio, foi para o chão, pediu o pênalti, o Juizão não marca nada. O Juizão já gesticulou. Não foi absolutamente nada. Contato normal ali do Everton. Sobe de cabeça por ali o Lelê. A Briosa agora se manda com o Italo Henrique. Tem ali o Vinícius Andrade, ele só faz o giro e abre do lado esquerdo com o Caio Cristian. Veio o Maranhão. Vai para dentro do Michel, ainda Maranhão. Passou pelo primeiro, pelo segundo, cruzamento para o general. Tem um toque de cabeça. Mas vai pela linha de fundo. Fazendo uma fumaça, hein, o Maranhão ali pelo lado esquerdo. Olha aí, enquanto a gente vê repetição aí do lance. Foi alguma coisa, Marco Aurélio? É. Não, não foi nada, não. Tanto que ele já levanta rapidinho, né? E com 22 minutos, o Maranhão é disparado o melhor jogador em campo, né? É impressionante a partida que ele faz. Ele está arrastando a marcação. É o melhor jogador até agora. É escanteio, ó. Teve o último toque ali do jogador do 15 de Piracicaba. É escanteio para a portuguesa Santista. Aí, ó, cumprimentando ali o Lucas Cunha. Já está cumprimentando por ali. O que está saindo do gramado? Daqui a pouco a gente vai ver, então. Daqui a pouco a gente vai ver se é que teve alteração. Vamos ver. Escanteio para a portuguesa Santista. 23 minutos já jogados. Autorizado por ali o Léo Santos. Tem o levantamento. Viaja e passa, passa, passa. Muito perto da trave direita do Fernando Henrique. Olha aí, você vai ver na repetição, ó. Depois do cruzamento, o Léo Santos levantou. Olha como apareceu ali de cabeça o Franco. Cara, o Fernando Henrique tirou, desviou um pouquinho. Ah, não, desviou não. Foi o quique da bola mesmo. Matou o Maranhão. O Franco deu de cabeça, né? O Fernando Henrique não encosta. E aí o Maranhão foi tentar cabecear. Pegou ali de clavícula. Pegou tudo errado. É, e é uma coisa que é tipo lei do futebol, né? Quando ela desvia no primeiro pau. É um salseiro, é impressionante. Porque você não sabe o que vai acontecer. E ela ganha velocidade, né? Por pouco, o Maranhão, melhor em campo, não consagra essa atuação com um gol. Chico, o Danilo Soto escreveu aqui que é clavícula, tá? Cravícula, né? Ele escreveu, né? Ele escreveu. Ele escreveu. Com K. 24 minutos desse primeiro tempo. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o 15. Jogo de ida das quartas de final do Paulistão. Série A2, se crede aqui na tela do Camisa 21. Você que não é inscrito. Se inscreva, hein, torcedor. Vamos junto. 9 mil, hein? 9 mil. 9 mil aparelhos simultâneos. É isso aí. Ah, o Michel saiu mesmo, né? Então o Michel saiu, o Bruno Gross, para a entrada do Samuel Andrade. Samuel Andrade que é meio campista de vocação, mas vamos ver como é que vai ser a distribuição desse 15 após essa troca. O Samuel Andrade que é um bom jogador, mas perdeu espaço. E aí a gente espera aí para ver como é que vai ser essa redistribuição em campo. Olha aí o Léo Santos, gingou, bonito. Pode ver a batida, ele segura, limpa para a perna direita. Tem o Vinícius Andrade aparecendo. Aí o Vinícius levantou a cabeça, procurou opções e encontrou o Ítalo Henrique. O Ítalo volta lá atrás para o Lucas Cunha. O Michel que saiu, Bruno, ele jogou na Portuguesa, né? Jogou na Portuguesa de Desportos. Ah, Santista. Entendi, entendi agora. É isso. Entendi sua crítica. Está tomando um baile do Maranhão. Está tomando um baile e saiu, inclusive, irritado ali com os torcedores da Portuguesa Santista no Alambrado, né? Isso. Então, pode ter sido uma mudança tanto tática quanto psicológica ali, porque o cara não estava dando conta do Maranhão. Não, o Maranhão está tomando conta do jogo. É, já tinha tomado também cartão amarelo. Exato, também já estava pendurado. Também aí para dar uma preservada, pode ser. E se não for lesão, é uma tomada de decisão bem corajosa, né? Trocar um jogador com vinte e poucos minutos do primeiro tempo. O jogador deve adorar isso, né, Chico? Imagina ele no vestiário agora, se ele está quebrando tudo. Deve estar bem feliz, né? Acordar cedo para jogar, jogo importante. Joga vinte minutos a substituída. Realmente não deve ficar nada, nada feliz. Vocês viram o que o Léo Santos fez agora? Eu achei que ninguém ia reparar. É, mas eu tenho o olho treinado. Tocou para um lado, olhou para o outro. As pessoas acham que quem inventou foi o Ronaldinho Gaúcho. Não foi, foi o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Olha aí o Maranhão, encontra por ali o Bruno Moraes, autor do gol. Gol que vai dando a vitória para a Portuguesa Santista. Tentativa ali com o Caio Cristian, não chega nele. Aparece o Everton. Ele já arrebenta ali pela linha lateral. Vinte e seis minutos já jogados. Você que vai chegando aqui no Camisa 21, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Sempre um jogo ao vivo, gratuito e com imagens pelo Paulistão Série A2 Cicred. Aqui para você, torcedor. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Está certo? É um prazer receber você. É um prazer conhecê-lo. E você que já está aqui há muito tempo, senta-se sempre bem-vindo no Camisa 21. Já está barato para o 15 ou eu estou exagerando? Está barato. Está barato para caramba, como diria o comercial da marca que não citarei, pois estou em protesto aqui por não patrocinar o Camisa 21. Olha aí, a bola esticada para o Maiquinho. Ele estava a chegar por ali o Camisa número 19, faz o corte por ali o Vinícius Andrade. A gente vai ver aí na repetição. Olha ele de novo. Tem uma falta ali. E acho que pode ser pênalti. Ah, agora já recomeçou. Já rodou o jogo, mas para mim ali é falta, Chico. Um bração a mais. O empurrão está claro ali. Foi o empurrão do Mico. Opa! Foi o Samuel Andrade aí, acabou de entrar. Camisa número 7, foi ele que acabou caindo por ali. O Samuel Andrade que entrou no lugar do Michel, né? Então, a gente vai entender depois. Daqui o Michel, lateral direito, saiu. O Samuel Andrade, que é meio campista, está jogando no meio de campo. Daqui a pouco a gente vai entender quem é que foi para lá, né? Quem é que foi na do Michel, né? Deve ter caído algum volante lá. Pelo menos é meio que a lógica, né? A não ser que Paulo Roberto esteja com um modelo completamente inovador. É. Pode ter recuado um volante para a zagueira e abriu um pontinha lá. Pode ser também. Mas vamos esperar confirmar. Eu fiquei com a sensação de que é o Mica. O Mica, camisa número 22. É, foi ele que acabou empurrando ali o Maranhão, né? Naquele suposto pênalti, né? Que a gente estava observando. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha lá, ele já está indo lá cobrir. É o Mica. Sobrou para ele, Chico. Sobrou para ele. É ele com o Maranhão agora, né? Sobrou então para o Mica. Camisa número 22. Léo Santos. Aí o Vinícius Andrade. Se apresentando para o jogo ali pelo lado direito. Vinícius tenta ali com o Franco. Não chega nele. Recupera o 15 com o Guilherme Teixeira. Foi para cima do Ítalo Henrique. O Ítalo rouba a bola na boa. Tranquilo. Posse de bola é da portuguesa Santista. Lelê. Vai conduzindo pelo meio e abre do lado esquerdo com o Caio Christian. Tenta se mandar o camisa número 6. Maranhão. É ele contra o Mica. Ele estica mais à frente para o Caio Christian. O Caio faz o domínio. Desacelera. Deixa com o Maranhão. Ele olha para a grande área. Dá o tapa por baixo para o Franco. Tem no meio o Bruno General. Mas quem aparece é o Fernando Henrique. A equipe do Quinti para esse capa fica perdidinha quando a portuguesa Santista começa a trocar passes ali perto da grande área, né, Bruno Grossi? Quando chega para esse 1-2 e eles estão confiando, estão forçando o passe. Essa última bola do Maranhão para o Franco, ela era zero óbvia. Ó, a gente está vendo no replay agora. Ele arma, inclusive, como se fosse bater ou cruzar. O movimento do Franco também é zero óbvio, só que aí ele não tinha que ter cruzado, né. A ideia do Maranhão era receber de volta. O Franco tentou cruzar ali para o Léo Santos. Mas esse 1-2, essa tabelinha ali da Briosa, principalmente do lado esquerdo, está funcionando e muito, Chico. Para quem gosta desses termos novos, Chico, né, que as pessoas falam a mesma coisa de outro jeito, né. É um jogo apoiado do time da portuguesa Santista. Muito mais do que o do 15, né. O Guilherme Teixeira agora há pouco recebeu a bola nessa faixa do campo aí que o Franco está. Ele tinha que driblar 3 se ele quisesse dar continuidade à jogada. Então, está muito mais espaçado o 15 nos termos novos, né. A portuguesa sobra nesse jogo apoiado. Aí o Vavá esticou por ali para o Ítalo Henrique. O volantão vai se mandando pelo lado esquerdo. Tentando... Tão ousados. Tentou um rolinho ali. É, para cima do Mica, hein. Qualquer um que cai ali daquele lado esquerdo vai passando... Ganha superpoderes, Chico. Se cair lá do lado esquerdo, a pessoa ganha superpoderes. Ganha superpoderes, né. Mas se você... Ai, meu Deus do céu. A bobeada. Cima do 15 com o Samuel Andrade. Ele limpa para a perna esquerda. A marcação fecha em cima dele. Tem o Maikinho chegando. Ainda o 15. Galhardo. Pode armar o chute. Ele abre do lado esquerdo. O Samuel Andrade segura. O Maikinho aparece. E aí acabaram perdendo tempo demais, né. Já fica ali postada novamente a Portuguesa Santista. Aí o Bruno Santos. Vem o cruzamento. Subiu de cabeça. Não encontrou nada. Por ali o Guilherme Teixeira. Vem o Maranhão. Tapa mais à frente para o Lele. Faz o corte por ali o Everton. Se apresenta o Breno Almeida. Everton. Esse é o Guilherme Teixeira. A enfiada de bola para o Maikinho. Vem a batida na perna esquerda. Está lá dentro. Gol! Duquise de Piracicaba. Maikinho. Camisa número 19. Coloca lá dentro. Se emociona. Você vê na repetição. É uma linda enfiada de bola. Um passo que parece que colocou com as mãos o Guilherme Teixeira. Deixou o Maikinho cara a cara com o Wagner Coradim. Ele bate na perna canhota no meio das pernas do goleirão da Briosa. Ela morre lá dentro. É o gol de empate. E aí o jogador se emociona. O jogador se emociona. Cai nas lágrimas. Maikinho. Faz para o 15. Um para a Portuguesa Santista. Um para o 15 de Piracicaba. Marco Aurélio Souza. É. O mais impressionante desse gol é a metida de bola. O movimento que o Maikinho faz. Sincronizado. Exatamente na linha. Não está em posição de impedimento. E toca na saída do goleiro. Tudo perfeito. Agora. Também tem o protagonismo no gol do senhor Vinícius Andrade. O lateral. Que não conseguiu perceber absolutamente nenhum movimento do Maikinho. E o gol foi nas costas dele. Não foi a primeira vez. Já tinha acontecido lá atrás. Na primeira estocada que o 15 deu. Mas um detalhe interessante. Esse não tão novo posicionamento. Mas não começou jogando assim a Série A2. Do Guilherme Teixeira. Até no próprio jogo contra a Portuguesa Santista. Ele jogava mais aberto pela direita. O meia centralizado. Era o Daniel Costa. E agora o Guilherme com muito mais protagonismo. Ele é o cara que fica mais tempo com a bola. Que tenta organizar. E como o Marco falou. O passe foi assim. Absurdo. Muito boa enfiada de bola. O 15 acha um gol com qualidade. Mas sem ter dado nenhum indício de que ia empatar. Então fruto aí da qualidade técnica do Guilherme. E da boa finalização do Maikinho. Que chorou bonitinho demais. E isso é o quão maravilhoso. Olha, eu usei quão numa transmissão, Chico. Eu pensei nisso em casa antes. O quão maravilhoso é o futebol. Porque o jogo tá todo na mão da Portuguesa. Ela não faz o gol. A bola pune. Como diria Muricy Ramalho. E aí o 15 empata o jogo. O 15 empata o jogo. Empata com o Maikinho. Tudo igual no estádio Urico Mursa. Um pra Portuguesa Santista. Um pro 15 de Piracicaba. Gol da Portuguesa Santista no início da partida. O gol do Bruno Moraes. E agora o Maikinho. Camisa número 19. É quem marca para o Quinzão. Vamos chegando em 34 minutos desse primeiro tempo. Você que vai chegando aqui conosco. É um prazer ter você aqui com a gente. O jogo já tá paralisado por ali. Agora sim o árbitro da partida. O Murilo Tarrega Vitor. Já se reposiciona para dar seguimento a esse primeiro tempo. Aí o Franco tava ali também trocando uma ideia. Agora vai se aproximar por ali o professor. Vamos ver o que ele vai fazer. Câmera fechada nele. Ele é o protagonista desse grande momento. Vamos ver. Vamos ver. Na hora que faz o lançamento por ali. A bandeira é erguida. A bandeira é erguida por ali. Ah, é o Fernando Henrique que tá caído. Fernando Henrique, né? O goleirão do Quinzinho de Presca. Vamos aproveitar então que o Fernando Henrique vai ser atendido. Também dá um recado aí pra todos vocês. Série A2 aí no Camisa 21. Tem o apoio da Centauri. E claro que tem cupom especial pra quem acompanha o Paulistão A2Cred aqui no Camisa. Atenção, hein, torcedor. Parte do valor vendido a Centauri vai ser repassado ao seu clube. Então, bora participar, tá? É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code aparecendo na tela que você vai ter acesso a uma lista de produtos que são atualizados semanalmente. E aplicando o cupom do seu time AAP ou XVP, né? Os cupons aí de Português Santista e XV de Piracicaba, você ganha 20% de desconto somente, e digo somente, durante a partida. Se liga nessa última parte aqui, ó. Pra vocês entenderem, tá? Os 20% de desconto só estão disponíveis durante a partida. Então é só enquanto a bola estiver rolando, tá certo? E ó, pra você que torce pra outro time da A2, todos os cupons estão funcionando normalmente durante as partidas transmitidas aqui no Camisa. Então confere qual é o cupom do seu time, né, aqui na descrição do vídeo. Garanta seu desconto e ainda ajude seu clube do coração. Olha aí o Maikinho, hein? Feliz da vida. Tava chorando, emocionado. Bonitinho, bonitinho. Ô Chico. Batemos 10 mil aparelhos conectados. Meta alcançada. Meta alcançada. Vamos chegar nos 15 no segundo tempo, vai? Dá pra fazer esse esforço aí, galera de casa. E também falar que no outro jogo que está acontecendo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, né, começou 10 minutos mais cedo, teve gol do Juventus. Léo Castro abriu o placar numa cobrança de pênalti. Então Juventus 1, Ferroviária 0. Por enquanto, o moleque travesso, que recebeu o nome mais forte do mercado essa semana, vai vencendo a Ferroviária. André Hernan, o nome mais forte do mercado, esteve lá então na Rua Javari, né? Está sendo atendido aí o Maikinho? André Hernan. Eu poderia falar por horas desta pessoa. Vamos fazer o seguinte, Marco. Vem amanhã no Meiuco. Vamos fazer um Meiuco especial. Especial André. Meu Deus do céu. André Hernan, que entre outras coisas, chama café de água preta. Aí ele se aproximava lá na redação e me dizia, vamos tomar uma água preta? Ele é muito leleque. Olha aí, enquanto a gente vê... Ah, foi isso, foi isso. Foi uma bolada. Por isso que ele caiu ali, sentiu. Daquela, nem foi tão forte, mas deve ter pegado em cheio na boca do estômago ali. Não deve ter se alimentado direito, porque é ruim comer macarrão às nove da manhã, que é isso que eles têm que fazer. É verdade. Sim. Mas aí, vamos ver. Já vai voltar aí para o gramado, aparentemente. Tudo bem com o Maikinho, né? Trinta e sete minutos já jogados nesse primeiro tempo. Tudo igual no estádio Urico Mursa. Um para a Portuguesa Santista, um para o quinze. Tenta acionar por ali o Guilherme Teixeira. Não chega nele. Faz o domínio. Faz o domínio. Por ali a Portuguesa Santista. Tenta a Briosa com o Maranhão. O juizão manda seguir, né? É. Ita lá Henrique. Abertura do lado esquerdo. Será que chega? Faz o domínio. Conseguiu, hein? Conseguiu. E já deixou para o Maranhão. Ele joga mais à frente, foi para o chão, pediu a falta. O professor manda seguir o jogo. Está aí o Samuel Andrade. O professor correu estranho ali para se livrar, né? Ele está fazendo de tudo para não aparecer. Isso. Agora ele quase atrapalhou tudo. Ele, enfim, mostrou ali reflexo, elasticidade. Mas olha o Guilherme Teixeira como está achando espaço dentro de campo. Acabou não dando certo a jogada ali pela falta, mas ele achou um lugar do campo em que a Portuguesa Santista não está ocupando. E ele está tomando conta desse lugar importantíssima, essa leitura de jogo do Guilherme, para recolocar o 15 no jogo. Vamos caminhando, vamos caminhando aí já para a finaleira aí desse primeiro tempo, né? Quase 39 minutos. Jogo movimentado aí no estádio Urico Mursa, viu? Jogo bem movimentado aí. Está bom o jogo. Está bom o jogo, né? Esse aí que era o jogo que faltava, né? Ser iniciado para aí sim termos todas as partidas de ida das quartas de final do Paulistão Série A2, se crede. Léo Santos, Vítalo Henrique, o Franco já se aproxima por ali e agora o áudio volta, hein? O áudio chegou, hein, turma? Acho que vocês já estão... Ele foi no Lola ontem. É, o áudio foi no Lola, agora sim chegou, hein? Então, só escutar aí. Vamos ver, escreva aí no chat se agora sim o áudio está ok aí para vocês. O áudio ambiente do estádio Urico Mursa. Enquanto a gente vê aí, o Caio Christian aqui vai para o chão, lateral esquerdo, falta marcada em cima dele. Olha, a portuguesa Santista, a portuguesa Santista vai levantar a bola para a área com o Caio Christian. Fernando Henrique já observando tudo. Conversando ali com os seus companheiros. Vai levantar a bola para a área do 15 de Piracicaba ali o Caio Christian, hein? Olhares atentos aí também do Gilberto Alemão, do Everton, a zagueirada do 15 de Piracicaba. Vem o Caio Christian na perna canhota. Ih, deu alguma coisa lá que o glorioso árbitro ouviu algumas palavras de baixo carlão, né? Como você gosta de dizer, gente. Baixo carlão. Opa, pegou na cintura. O Paulo Roberto falou um monte de absurdo. E aí depois que abraçava o juiz. Foi mal, foi mal. Foi mal, estava doidão, né? O juiz vira as costas e ele vai para o quarto árbitro e xinga tudo de novo. Vamos ver. Agora o Fernando Henrique está denunciando alguma coisa ali atrás, entre os torcedores ali. Pode ver, ó. Abandonou o gol e foi fazer uma fofoca para o árbitro. Mas deve ser difícil. É que o alambrado é pertinho, né? Mas deve dar para... Não, deve voar tudo nele ali. Voa tudo, escuta tudo, né? Puxado, hein? Puxado, sem goleiro no Eurico Mursa. Bola alçada do Caio Christian, consegue afastar de lá, defensiva do 15 para a Cicaba. 40 minutos já desse primeiro tempo. 1 para a Portuguesa Santista, 1 para o 15. Remesso lateral, se movimenta por ali o Guilherme Teixeira. Tentativa com o Breno Almeida, faz o corte o Ítalo Henrique. Já aciona o Maranhão. Ele vem conduzindo, tem 3 em cima dele. Vai para o chão, perde a falta, o visão não marca. Recupera por ali o Inhoquim. Recuperou e já perdeu. Caio Christian deixa ali esticado para o Maranhão. Ele vem conduzindo, foi para o chão, pediu o pênalti. E o Juizão novamente não marca nada, mas gosta de deixar o jogo seguir também, né, Marco Aurélio Souza? Mas, Chico, pela câmera 1 aqui, eu percebi que o Maranhão, ele preparou o corpo para aquilo. Diferente do outro lance que ele foi empurrado. Presta atenção. Oi, fui. Nada. Já estava todo inclinado. Já chegou caindo, né? Ele chegou cheio de ideia. Mas, eu vou falar, o Mika já está tomando um calor também. É, mas todo mundo ali, né? O Michel foi e tomou um veneno, né? Agora está ali o... Michel já está de banho tomado agora, e o Mika está ali tomando rodo. Pois é, pois é. Aí vamos aí para o tiro de meta com o Fernando Henrique. Primeiro tempo que vai chegando aí ao seu final. Gol da portuguesa Santista no início da partida. Gol do Bruno Moraes. Gol do 15 de Piracicaba. Gol do Maikinho. Camisa número 19. E o couro bem... Calma aí, galera. Ô, pessoal. Calma. Está vendo aí? O som ambiente não estava chegando. Agora chegou. Agora chegou com tudo. Chegou com tudo, hein? Galera ali falando palavras bonitas para a arbitragem, para a equipe adversária. Lele. Vem conduzindo pela meia abertura com o Léo Santos. Ginga, Léo Santos para um lado, para o outro. Aciona o Lele. Ele escorrega e vai para o chão. O Everton vai recuperar. Tem a marcação ali do Léo Santos. Ele tentou acionar para ali o Maikinho. Ela acabou saindo. Arremesso lateral. É para a portuguesa Santista. Já rapidamente batido. Ítalo Henrique. Tem o Lele. Gingou para um lado, para o outro. Inversão de jogada. Abertura do lado direito. É com o Léo Santos. O Vinícius Andrade já se manda. Ainda Léo. Ele segura. Tem o cruzamento. Passa por todo mundo. E aí o Franco ficou pensando. É vou, não vou, vou, não vou. Acabou não indo. Acabou no fundo. Acabou no fundo, né? Somente tiro de meta, Bruno Grossi. Olha ali, olha ali. Olha aí, ó. É isto mesmo. Estão cuspindo. E aliás, daquela distância ali é possível acertar. É muito perto. O Jack, né? O Titanic. Mostrou já que é possível acertar até mais longe. Exatamente. Aí o Fernando Henrique já olhou para o Bandeira e conversou ali com o Arthur e falou assim, Bom, eu sugiro... Vocês estão vendo, né? Isso. Eu sugiro ao Fernando Henrique no segundo tempo que ele venha com aquela capa, aquela capinha de chuva do Lollapalooza. É. Que foi o que eu usei na bomboneira, porque lá na bomboneira os caras eles ficam, eu acho, 15 dias produzindo catarro para cuspir nos repórteres, entendeu? É impressionante, Chico. É uma coisa impressionante. Gente. É. Por isso que você chegou falando tanto da importância de tomar banho, né? Exatamente. E tem gente que fala, não, a bomboneira, estádio raiz, vai lá trabalhar para você. O maior gostoso, né? É. Ótimo. Eles nos recebem super bem. Eles estão falando tanto de filho da Tuca, né? Olha aí o Caio Cristian. Se mandando. O Breno Almeida está na marcação. Caio desacelera. Deixa de curtir com o Italo Henrique. Aí o Cristian. Tapa mais à frente. Olha o toque de leito do Maranhão. Italo Henrique. Tentou dar no meio das pernas. Conseguiu levar melhor. Depois perdeu. Depois levou a melhor. Aí perdeu de novo o Italo Henrique. Salve o Andrade e foi para o chão. Para cartão. E agora aí, ó. Deu o carrinho por ali, ó. Mas... Chegada mais forte, né? Mas já se resolveram ali na hora, né? Já se resolveram na hora. Quantos minutos de acréscimo teremos, hein, Bruno Gross? Você imagina quanto? Três. Três. E você, Marco Aurélio Souza? Dois. Dois minutos. Palpites próximos, hein? Néu Santos. O São Paulo estava no centro. Olha aí. Foi acionado o Franco. Vem conduzir pelo lado direito. O cruzamento. Foi forte demais, hein? Colocou muita força na mão do Franco. Certa feita, Chico. Eu estava fazendo um jogo no estádio da Briosa. E naquele estacionamento que a gente está vendo logo atrás, tinha um circo. Aí, como a gente chega sempre muito mais cedo, eu fiz o cálculo. Fui assistir metade da sessão. É sério? Sério. Aí, depois eu voltei. É mesmo? E fiz o jogo. Não, porque a gente chega muito cedo, né? E aí eu falei, cara, eu não vou ficar três horas esperando aqui, não tem nada. Eu vou ao circo. Muito que bem. Otimizando o tempo. Com o uniforme, fui lá no circo. Comi uma maçã do amor. Pintou um cartãozinho para o Caio Christian. Cartão para o Caio Christian. Já temos aí os acréscimos, viu? Vamos até 49 anos. E acertou. Quatro minutos de acréscimo. Então, não são dois nem três. São quatro minutos de acréscimo. É o cartão amarelo para o Caio Christian. Vamos, então, até 49 minutos desse primeiro tempo. Olha o Gilberto Alemão. Já estourou lá para frente. Subiu de cabeça o Vavá. Está lá de trás. O Franco vem buscar. Olha para um lado, para o outro. Ergueu a cabeça. Apareceu por ali o Lele. O Maranhão já dispara. Ainda o Lele. Vai chegar o Guilherme Teixeira por ali. Encontrado o Franco ali pelo meio. Acabou sendo calçado aí pelo Galhardo. E agora o cartão amarelo também para a camisa número cinco. O Gabriel Galhardo. Volante do 15 de Piracicaba. Então, mais um amarelado. Um volante de bigode. Volante de bigode, né? Olha aí. Ele não gostou nada, né? Está ali reclamando bastante, né? Com o Murilo Tarrega. Tem alguém perto do microfone ali no campo que está dissertando sobre torcidas organizadas. Sim, acabou de citar Leões da Fabulosa. Ou seja, está prestando bastante atenção no jogo. É um podcast sobre torcidas organizadas. No chat, muita gente estava elogiando o Gabriel Galhardo como uma boa contratação do 15 para essa reta final de Série A2. Então, vamos ficar de olho. O começo não foi muito bom no meio do campo do 15, mas ele já está dando uma acertada na marcação. É, pois é, né? Mas foi amarelado aí o Gabriel Galhardo no camisa número cinco do 15 de Piracicaba. Já chega por ali o... Ah, mas meio metrinho, isso aí não, né? Chega por ali o Ítalo Henrique. Os zagueiros da Portuguesa Santista já estão na grande área. Ítalo Henrique autorizado. Bola alçada. Sobe de cabeça e afasta o Gilberto Alemão. A sobra é do Maranhão. Guilherme Teixeira acabou desviando, né? Acredito que não queria fazer isso, né? Acabou jogando pela linha de fundo, cedendo aí o escanteio para a Portuguesa Santista nesses instantes finais de primeiro tempo. E fez lembrar aquele grande filme que o Didi, no papel de Cardeal, corre contra seu próprio gol. E o Pelé dizendo para ele, não é aqui, Cardeal. Escanteio para a Portuguesa Santista. Levanta a bola para a área, o Caio Christian. Sobe de cabeça por ali, o Everton. Sobra com o Vinícius Andrade. Coloca a cabeça na bola e tira de lá o Everton. Ela ia no gol. Ela ia no gol e um foguete. Pegou muito bem na bola o Vinícius Andrade. Aquela que a gente fala que pega na veia, né, Bruno Grosso? Tem um rapaz aqui no meio da sua narração. Tá maluco. Olha aí, ó. E aí foi corajoso o Everton. Colocou a cabeça na bola e evitou esse que poderia ser o segundo gol da Briosa. É escanteio. Mais um para a Portuguesa Santista. Quem vem agora é o Léo Santos. Vai cruzar lá no meio da grande área. Léo Santos autorizado. Partiu o Léo. Vamos ver quem chega de cabeça. Tira de soco de lá o Fernando Henrique. Vai ficar meia hora no chão. Tirou de soco e já caiu, né? Já ficou no chão. Tá sentindo por ali, ó, no choque dele com o Bruno Moraes, né? O Bruno General. Tá caído aí o experiente goleiro Fernando Henrique. Já pega ali a bola o Murilo Tarrega. Vitor, né? Aproveita e termina, Juizinho. O Chico. Pra terminar a experimentação. Diga, Bruno. No chat, teve um pedido aqui do Wagner Azevedo pra gente falar qual a última vez entre os oito. Fundo de papo, né? Vamos ver, então, aí. Enquanto apita o árbitro final de primeiro tempo. Final dos primeiros 45 minutos do jogo de ida das quartas de final do Paulistão Série Aduce Credo. Portuguesa Santista 1. 15 de Piracicaba. Também um de galabro no Grossi. Qual foi a última vez que os times que estão aí nas quartas de final, qual foi a última vez que eles jogaram a elite do Paulistão? Então, a gente tem a lista que nossa produção, nosso Vitaça, preparou aqui o São Bento. Filho do Fernandinho, né? Filho do Fernandinho. Filho do Fernandinho Pereira lá de Jale. Diga. O São Bento jogou a Série A1 em 2023. O São José em 1999. A Ferroviária em 2023 também. O Kispirá-Cicaba em 2016, já faz tempo. A Portuguesa Santista em 2006, a gente já falou aqui. O Juventus em 2008. O Noroeste em 2011. E o Velo Clube em 1979. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz tempo. E o jogo tá quente. A gente viu os dois times, alguns jogadores, conversando com a vitragem. Mas vamos escutar aí o Maikinho, né? Vamos escutar o Maikinho. Como que foi o lance do gol? E o que você espera agora pro segundo tempo? O gol foi importante, né? Até pro nós estar jogando em casa. Os caras estavam vindo numa pressão muito forte. Então, eu fui feliz naquele gol ali. Agora é voltar pro segundo tempo e ver o que o professor tem pra falar. Pra gente sair com um resultado positivo aqui hoje. Também agradecer esse gol aqui pra minha mãe, pro meu pai que faleceu esses meses atrás. Pra minha família, pra minha esposa e pra minhas filhas. Amo muito. Então tá aí o Maikinho, Marco Aurélio Souza. Que fez um belíssimo gol. Uma leitura muito boa. Ele percebeu que a bola poderia entrar por ali. Entrou nas costas do lateral. Um belo gol do Maikinho. Aliás, os dois gols do jogo foram bonitos, né? Jogadas trabalhadas. A portuguesa bem melhor nesse primeiro tempo. Mas o jogo tá 1x1 porque é futebol. Viva o futebol, Bruno. Viva o futebol. Bruno Grossi. Tell me. O que você observou nesse primeiro tempo com o seu oclinho de Ernesto Varela? Diga. Ok. A portuguesa Santista dominou. Vai por 15 minutos com muita intensidade. Mas sim, muita mesmo. Envolvendo trocas de passe, ultrapassagem, drible. Os jogadores bastante corajosos. Diminuiu um pouquinho o ritmo. Continuou controlando mais na base do toque de bola. Já com 1x0 desde os 3 minutos. E aí o 15, antes de se organizar, ele acha um gol. Na primeira estocada, um contra-ataque, inclusive, que foi puxado, mas que não deu em nada. Mas aí os jogadores se aproximaram pela primeira vez. Reorganizaram. A bola volta pro Guilherme Teixeira. Ele acha um passe sensacional pro Maikinho entrar e bater cruzado. E aí o jogo passa a ficar mais equilibrado. A portuguesa Santista ainda com muito mais posse de bola, mas o 15 já sem tomar tanto calor. E a troca ali do Michel, que tava tomando um baile do Maranhão, já tinha cartão amarelo, pro Mika, o volante, passar a seu lateral direito, trouxe um pouquinho mais de segurança pro 15 de Piracicaba na parte defensiva. Muito bem. O Marco Aurélio Souza, tá pago esse primeiro tempo? Um a um é isso mesmo que a gente observou? Justo. Porque o que vale é você fazer gol. O Bruno tá falando, né? Bruno Moraes. Bruno Moraes tá falando. Dá pra gente colocar aí o Bruno Moraes, autor do gol da portuguesa Santista? Vamos escutar o que o Bruno tá falando? Cidade, um contra-ataque, a bola tava no nosso pé, acabamos tomando o gol. Então acho que é voltar com esse mesmo espírito do começo, continuar a cabeça fria, pra gente sair com um resultado melhor aqui hoje. O Bruno que fez o gol da portuguesa. O primeiro tempo, assim, muito claro, domínio da portuguesa, total, várias chances, várias chances, um pênalti que a gente achou que aconteceu no Maranhão, só que aí, num contra-ataque que no início não deu certo, o passe maravilhoso e o gol do 15 a gente tá revendo aí na saída do goleiro, toca a bola por baixo, o Maikinho que depois se emociona. Até parece que eu combinei com o diretor de baixo. Muitos anos de experiência, né, Marcos? É, às vezes ajuda. Você emociona por ali o Maikinho? Mas tem uma mão boba. Tinha, né? Vocês viram aquilo? O meu futebol de segunda é assim, muito bom. Muito bem, Bruno Gross. Muito bem, Bruno Gross. Então, olha aí, ó, final de primeiro tempo e, olha, avisar aí você, né, você que tá ligado aqui com a gente no Camisa 21, né, sempre também importante lembrar, né, pode colocar aí o QR Code na tela, porque quando a gente fala aí, né, de Paulistão Série A2 se crede e também aqui de Camisa 21, evidentemente que a gente fala de Centauro. A gente fala de Centauro pra você que está aqui ligado conosco. Então, ó, aponte aí a câmera do seu celular pra esse QR Code que está entrando aí na tela e também utilize cupons, né, como o da Portuguesa Santista ou do 15 de Piracicaba para ter descontos exclusivos. E o mais legal de tudo, tá? Quando você aponta aí a câmera do seu celular pra esse QR Code, você vai até uma lista de produtos escolhidos a dedo para você. Você utiliza o cupom para ter descontos exclusivos e parte desse seu valor de compra é revertido pro seu clube do coração. Beleza? E, ó, se você não é torcedor nem da Portuguesa Santista e nem do Kid Piracicaba, torce para outro time, para outra equipe do Paulistão Série A2 e Cicred, aqui no link da descrição temos todos os cupons. Tá certo? Vamos mostrar então aí os resultados da rodada, gente? Pode colocar aí os resultados da rodada, porque agora nós temos aí todos os jogos já iniciados, né? Tivemos jogos ontem, dois ontem, e temos aí os últimos dois jogos acontecendo agora, né? Quase que podemos dizer que começaram no mesmo horário, né? O Juventus Ferroviária, às 11 horas, o nosso jogo aqui, 11 e 10. Então, ontem, tivemos já jogos de ida, viu, Bruno Grosso? Noroeste, São Bento, 1 a 1. Veloclube, 2, São José, 1. O que que aconteceu com o seu São José, hein? Aqui, ó, ladeira abaixo, São José. Mas por quê? Por quê? Cara, não sei. Eu gostaria de ouvir o Beto Oliver. Ontem ele estava desabafando pra caramba lá. Ela reclamou de arbitragem. Mas o São José teve um início muito bom. Era o time mais arrasador. Mas quando a gente faz, inclusive, o jogo contra o São Bento, né? Na última rodada, o Bira levantou um ponto importante. O São José tinha uma jogada muito característica de... Balançava ali no campo defensivo e aí esticava a bola pro um dos pontas. E isso era uma jogada muito característica. Fez muitos gols assim e, de repente, essa jogada ficou manjada. E o São José entrou num viés de baixa, terminou aí a primeira fase em segundo lugar, mas já sem jogar tanta bola como foi na primeira metade. E a gente estava rindo aqui há pouco, vocês não viram ou talvez tenham ouvido, porque estava rolando uma competição de pênaltis entre o Mascotes. Sensacional. E a Mascote da Portuguesa Cientista, ela não enxerga... Claramente, não estava enxergando absolutamente nada. Então ela balançava assim no lugar e a bola entrava em qualquer canto. Exato. E o Marco estava se divertindo muito. Não, porque eu achei aquilo maravilhoso. Primeiro que é uma mascote. Sim. É uma portuguesa. Isso, é. É uma senhora portuguesa. E ela fez essa tentativa de defesa totalmente... Fingindo que estava enxergando. Exato. Mas ela fez o que pôde. Sim. E ficou legal. Ficou legal. E aí cortaram a imagem exatamente quando estava entrando uma bolinha verde... Do patrocinador. Ah, sim. Foi difícil não rir, tá? Peço desculpa aí, pessoal. Não, fica tranquilo. E aí o Juventus está ganhando de 1x0 da Ferroviária, né? Gol de pênalti do Léo Castro. Era isso que eu queria falar. É. Era isso que eu queria falar, né? Porque o Juventus vai vencendo a Ferroviária. Porém, né? Até para aproveitar este gancho, né? Este gancho maravilhoso. Nós temos aí um teaser muito bacana, né? O André Hernand, ele visitou a Rua Javari essa semana. Então a gente vai mostrar aí um teaser aí para você de um vídeo muito legal. De um visita do André Hernand aí na casa dos Juventus na Rua Javari. Pode rodar. Vamos ver. Companheiros, companheiras, onde eu estou? Ah, André, faz falar. Você está na rua. Sim, eu estou na rua. Mas não é qualquer rua. É a Rua Javari, na Moca, bairro tradicional da Zona Leste de São Paulo, onde fica o estádio Conde Rodolfo Crespi. O estádio da Javari, onde joga Juventus. Sim, Juventus da Moca. Tira que disputa a A2. Vai ter obra no estádio? Vai ter reforma? Vai o estádio não ficar bonitão? Sim, faz o final do Campeonato Paulista da A2. Será que o Juventus vai subir? E a gente vai dar um rolê e mostrar este estádio, que é um dos mais raízes do Brasil. Vem comigo. Aí, aí. Então é só um teaser, né? Só aí uma amostra para você depois. É um aperitivo. Um aperitivo perfeitamente, Marco Aurélio Souza. Então é um aperitivo para você curtir o vídeo completo. Canal do André Erna. Ô, Bruno Grossi, o que você faria aí para a volta deste segundo tempo? Já mexeria nas equipes? Não, não. Acho que a portuguesa está muito bem estabelecida. O 15 conseguiu acertar a marcação. Então acho que dá para voltar da mesma forma. Não vejo uma necessidade de mudança muito grande. De mandar um abraço para o pessoal do Red Bull Bragantino, que está nos assistindo. O pessoal da comunicação do Red Bull Bragantino está nos assistindo. E vamos passar um pouquinho aqui também, Chico, pelos comentários. O Paulo Galvão, eu falei que não precisa mexer, mas ele está falando que precisa. Não consigo entender por que o Sérgio Guedes demora tanto para colocar o Diogo Carlos. Parece que gosta de sofrer. Mandou aqui o nosso Paulo Galvão. Quem mais aqui? Vamos... O Marcos Godoy, boa tarde. Maiquinho chorou ao fazer o gol em homenagem à mãe dele, que ele perdeu. Ele falou ali, emocionado na entrevista. O Denis Danelon está torcendo para a Briosa. O Coisas do Bruno está torcendo aqui, falando que o Velo Clube vai ser campeão. Quem mais aqui? Vamos ver, vamos ver. O Pedro Guerini está torcendo para o 15, mandou aqui um Bora Quinzão. E o Marcelo Gonçalves está falando, vamos lá, Briosa, mas vamos pagar os jogadores, o salário dos jogadores, né? Por favor, né? Com certeza, com certeza. Então aí, ó, você pode e deve participar conosco. O Luiz Anin está dizendo aqui, parabéns por terem o brilhante repórter Marco Aurélio Souza na transmissão. Ô, abraço. Muito obrigado pelo brilhante. Ganhei meu domingo e a semana. Mas é brilhante mesmo. Muito obrigado. É brilhante. O Marco Aurélio Souza está aqui com a gente. E, ó, para você continuar aqui participando, mandando aí o seu comentário, hashtag A2 no camisa, tá? Hashtag A2 no camisa, mas também utilize aqui o nosso chat. Tá bom? Enquanto esse segundo tempo não volta, o meu querido Bruno Grossi, vamos palpitar aí sobre essas quartas de final? Se der até para colocar aí na tela de novo, né? Eu vi que tem um pessoal no chat ali nos cobrando, né? Sugerindo, é, digam quem serão semifinalistas. Era isso que eu queria propor. Olha, então nós temos aí Noroeste e São Bento. Jogo de volta, a gente vai transmitir aqui no Camisa 21. Para você, Bruno Grossi e Marco Aurélio Souza, quem passa desse confronto? São Bento vai passar. São Bento. São Bento passa. Velo Clube São José, hein? Vai dar velo. Você acha? São José vai cair? Vai, infelizmente. Beto Oliver vai ficar muito triste, porque São Paulo já caiu. Se o São José cair, acabou com a vida dele. Muito bem. Quer pegar meu café aí, Bruno Grossi? Pode pegar aí, vamos quebrar isso. Você sabia que eu não tomo café? Por quê? Não gosto. Não gosta? História sem graça mesmo. Muito bom. Muito bom. Bom, agora nós temos aí uma participação aqui, inédita. Pela primeira vez aqui no Camisa 21. Ele que está aí... Ele que não é filho de quem vocês acham. Ele não é filho, mas tem o mesmo sobrenome. Ele está diretamente do estádio Urico Mursa. Seja muito bem-vindo, Luiz Boccardi. É um prazer ter você aqui, cara. Tudo bem? Tudo bem, Chicão? Tudo bem, Blá. Tudo bem, Bruno? Olha, isso aí é uma coisa que todo mundo me pergunta. O cara quer dizer se eu sou sobrinho, se eu sou filho, se eu sou parente. É uma brincadeira. Tem dica que eu falo que sim, mas eu falo que não. Tem vezes que eu falo que é bom ver só no Natal, sabe? Muito no barco. Mas fora isso. Estou aqui nessa lua, não só para cada um. Eu sou cidadona aqui, eu sou de pessoa. Tem muitos tanones, inclusive. Muito bem, muito bem. Então está aí o Luiz Boccardi. O drama do ao vivo. O drama do ao vivo, né? O Luiz Boccardi que estava conversando com a gente. Mas estava com uma carinha de calor ali. Eu consegui entender ele e falar que está um sol para cada um. Exatamente. Ele é um cara, ao menos aquela canção do Nando Reis, que foi imortalizada pela Cássia Heller, que ela cantava quando o segundo sol chegar. Já chegou. Quatro lá já. Entendeu? O Luiz Boccardi é muito engraçado, inclusive. Sigam ele nas redes sociais. O que ele faz? Conta para a turma. Vende o peixe. Vende o peixe aí, vai. Ele é da teia. Ele é cientista. Ele é da teia. Isso. Vende teu peixe. Vai, garoto. Fecha nele. Fecha nele, vai. Ele é mais um criador da teia NWB. Seja você também um criador da teia NWB. Ah, entendi. Interesseirozinho, Chico. É da casa aqui, né? NWB aqui. Só que é um oportunista. Não, que isso. Não, não. É um hub. É um hub, é um hub. Usando palavras à moda. Exatamente. E o Luiz Boccardi, ele faz esquetezinhas de humor. Ele é todo engraçadão, entendeu? Ele é o Láctea de Santos. Entendi. Tá, entendi. Entendi. Então siga aí o Luiz Boccardi. Ele que está no estádio. O Urico Mursa e os jogadores já voltando aí para esse segundo tempo. Portuguesa Santista já de volta no gramado. Vamos ver aí a galera do 15 de Piracicaba, né? E está aí o Franco, né? Capitão da equipe da Briosa já conversando aí com a arbitragem. Para você, o Bruno Grossi, da Portuguesa Santista, quer que você fale de cada time? Mas para você, nesse primeiro tempo, quem foi do lado da Portuguesa Santista o grande destaque? E do lado do 15, para você, quem foi o grande destaque? Ah, não dá para não citar o Maranhão, né? Que estava ensabuadíssimo, ousado ali na ponta esquerda, driblando, arriscando, dando assistência para o gol. Assistência para o gol, não, né? Mas criando a jogada do gol, né? No rebote sai o gol do Bruno. Foi o grande nome da Portuguesa Santista. Do lado do 15 de Piracicaba, Guilherme Teixeira foi o jogador mais lúcido, quem conseguiu ter a melhor leitura do jogo no primeiro tempo. E para você, Marco? Eu fico com o Maranhão também, porque foi o destaque, principalmente ali até os 25, 30 minutos, ele ganhou todas as jogadas, passou por cima da marcação, tanto que a marcação até mudou. O Paulo Roberto acabou tirando o Michel e colocando o Mika por aquele lado. E eu fico com o Maiquinho, porque eu acho que o passe do Guilherme foi sensacional, foi lindo, mas o Maiquinho não só faz o movimento correto, né? Que muita gente chama de o Facão, fez o Facão correto e tocou com tranquilidade para o gol. Então eu fico com o Maranhão de um lado e o Maiquinho do outro lado, o lado do Quinzão, do Inhoquim, que está escrito até na camisa. Ô Chico, posso mandar um outro salve aqui? Pode, Bruno. Pode. O Hélder Júnior foi repórter da Gazeta Esportiva comigo muito tempo, aliás, ele por muito tempo, eu menos tempo lá, mas um baita de um repórter, um baita de um repórter, e ele está assistindo a gente, está assistindo a gente. Se eu não me engano, lá de Santos, eu perguntei se ele está em Santos, ele falou, ah, está morando lá em Santos. Só não foi no jogo hoje porque os filhos não se animaram muito, mas ele está assistindo a gente. Um grande beijo, um grande abraço para o Hélder. E eu também vou mandar um abraço aqui para o Chico Vargas, meu grande amigo, Chico, estava em Santiago do Chile recentemente. Meu Deus, né? Outro nível. O Chico também está vendo a gente. Terra de André Hernan, para quem não sabe, o André Hernan é chileno. André Hernan, é verdade. André Hernan, inclusive, que tem vídeo de visita lá na Rua Javari, sigam o canal do André Hernan. Você aí, torcedor apaixonado pelo Paulistão Série A2, se crede. Então, aí, os jogadores do 15 demoraram, mas voltaram, Bruno Grossi. Teremos, então, o segundo tempo. Teremos. Teremos. Tava na dúvida. Teremos, então. Isso é sempre bom. Vai que, né? Isso aí teve clube que ficou um tempão aí, mal suado, porque não teve o segundo tempo. Pois é. Você sabe que sobre voltar para o segundo tempo, né? O Anderson Daronco, grande árbitro, árbitro FIFA, né? Grande em todos os sentidos. Vai lançar um livro? O Daronco disse que, muitas vezes, o jogo está tão ruim que, quando ele finaliza o primeiro tempo, ele pega a bola, ele ouve ela dizer, obrigado. De tão maltratada que ela foi, durante 45 minutos, ele ouve ela dizer, obrigado. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Será que tem um jogo que está ruim, que o juiz vai, internamente, só soltando uns? Meu Deus. Com certeza. Reza a lenda que o Oscar Roberto de Godói fazia comentários durante o jogo. E certa feita, no Maracanã, o zagueiro deu uma rosca na bola e ele falou, ô zagueirinho sem recurso. E todo mundo começou a rir na área. Ele fazia comentários. Ai, meu Deus. Muito bem. Olha aí, ó. Na sua imagem, o Murilo tarrega. Vitor, vai apitar aí para o início deste segundo tempo. Por enquanto, um para a Portuguesa Santista, um também para o 15 de Piracicaba. O filósofo Wanderlei Luxemburgo diria que o árbitro, o grande Murilo, tem um chassi de grilo. Filé de borboleta. Filé de borboleta. Ele se referia ao Neymar, assim. Só isso. Magrinho, né, o Murilo tarrega. Magrinho. 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 Então, vamos ver. Vai voltar aí o segundo tempo. Por enquanto, um para a Portuguesa Santista, um para o 15 de Piracicaba. Gols de Bruno Moraes e Maiquinho. Bruno Moraes para a Portuguesa Santista, Maiquinho para o 15 de Piracicaba. Apita o árbitro. Estamos de volta para o segundo tempo de Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Por enquanto, um a um. Jogo de ida das quartas de final do Paulistão. Série A2, se crede. Aí a Briosa que já tenta ali. As primeiras oportunidades, o Franco coloca no chão. Esse aí é o Ítalo Henrique. E ninguém mexeu, né, Chico? Ninguém mexeu. Sem alterações, né? Dos dois lados. O pessoal no chat estava pedindo a entrada do Lucas Grossi na Portuguesa Santista. Não é mentira, hein? É, eles pedem a entrada do Lucas Grossi e também reclamam muito sobre o... Bruno Grossi. Isso é fato. Mas sobre o Diogo Carlos, né? Sim. Falam que o Sérgio Guedes demora muito para colocar o Diogo Carlos na equipe da Portuguesa Santista. O começo lateral é para o 15. A tentativa mais à frente ali com o Anderson. O Magrão apareceu muito pouco no primeiro tempo também, o Magrão, viu? Pouquíssimo. Mas no jogo da primeira fase a gente falou isso e ele fez gol, né? Pois é, né? De lei do ex, né? É. Olha aí, Bruno Santos. Vem o levantamento. Se chega por ali o Lucas Cunha. Chega o Breno. Ele estoura na perna canhota, mas sobe demais. Ali a batida do Breno Almeida. A oportunidade era boa. Vamos ver aí a repetição. Vai ter uma falha da defesa. Você vai ver errando em bola. É, errando aí, né? O Lucas Cunha. E o Ítalo depois também. O Lucas Cunha junto com o Ítalo Henrique. Aí, ó, passa por todo mundo quando chega. O Breno Almeida. Ele estoura na perna esquerda. Mas aí sobe demais, Marco Aurélio Souza. É, aquela subidinha, né? Nessa aí o jogador tem razão quando ele diz que o campo sacaneou. Nessa ele tem razão. Ela sobe um pouco mais do cálculo que ele fez e aí acabou chutando por cima do gol. Mas se pega, ia ser um golaço. Acabou subindo demais. Já a primeira oportunidade aí do 15 de Piracicaba. Lele. Tentou mais à frente pro Léo Santos. Ali pelo meio tem o Maranhão. A abertura do lado direito. Se manda a Briosa. Segurando por ali. Trabalho franco. Chega o Léo Santos. Saiu o Vinícius Zandrade. Deixa curtinho ali pro Ítalo Henrique. Ele abre do lado direito. Gira de um lado, de outro. A portuguesa Santista em busca do segundo gol. Se segura lá atrás o Kid Piracicaba. Vem cruzamento do Léo Santos. Bola pelo alto. Subiu de cabeça. Maranhão tá lá dentro. GOOOOOOOL! Da portuguesa Santista! Maranhão. Camisa número 7. Você vê na repetição. Maranhão. A Briosa trabalhava pelo lado direito. Chegou o Léo Santos. Foi pra dentro. Pra cima do Samuel Andrade. Deixou o marcador na saudade. Ele cruza de maneira perfeita pra Maranhão. Que mergulha. Se joga. Vai pra dentro. E pra torcida. De cabeça ele empuca. Tá lá dentro. É o segundo da portuguesa Santista. Maranhão. 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 Dois pra portuguesa Santista. Um pro 15 de Piracicaba. Bruno Grossi. Ele é o cara, Chico. Ele tá jogando demais. Muita ousadia. Muita coragem. Entrou na área. Agora voou por cima do Mika. Que é maior que ele. Mas agora tem que falar da jogadaça do Léo Santos. Também tava bem no primeiro tempo. Arriscando dribles. Foi pra linha de fundo. Deixou dois pra trás. E cruzou na medida. A portuguesa Santista tá em melhor momento individual pro jogo de hoje. Jogadores tão corajosos. Tão arriscando. E isso tá dando resultado. Dois belos gols da portuguesa Santista. E tem um detalhe, Chico. Que a gente conseguiu ver. Na bela imagem. Fechada no Léo. Ele levanta a cabeça. E coloca a bola lá. Às vezes o cara acerta por instinto. Sim. E às vezes o cara olha. Foi esse o caso. Então, meio gol. Ou mais do que meio gol. É pro Léo. O gol do Maranhão. Que é o nome do jogo. Disparado. E outra coisa importante. Ele não é alto. Ele ocupa o espaço. Ele percebe onde a bola vai. Ele ataca a bola. Usando mais um termo do futebol moderno. Ele ataca a bola. Ganha o espaço do marcador. Não é falta. Gol do Maranhão. O nome do jogo. Gol da portuguesa Santista. Gol de Maranhão. E os dois gols da Briosa. Tanto no primeiro tempo. O gol do Bruno Moraes. Como agora, nesse segundo tempo. É o gol do Maranhão. Três minutinhos. Os dois gols. Com três minutos. Então, será que o Sérgio Guedes faz isso? Blitz. Fala blitz. Como essa é blitz? Você não soube me amar. Gol na Rua de Avarí. Gol da Ferroviária. Quem fez? Gol. Aí você me quebrou. Ainda não apareceu que o gol acabou de sair. Mas daqui a pouco você vem com a informação. Muito bem, Bruno Grossi. Então, dois para a portuguesa Santista. Estamos para o Quim de Piracicaba. Olha o Maranhão. Tentou o giro ali para cima do Mica. Agora o Mica levou a melhora. Remesso lateral é para o Quim de Piracicaba. Bruno, qual é a idade do Maranhão? Ah, temos aqui passo. Eu fiquei com essa curiosidade. Porque esse jogador, pelo menos hoje, ele demonstra muita qualidade. Pô, é jovem. Interessante. É bom jogador. Bom jogador o Maranhão. Sobe por ali o Gilberto Alemão. O Everton também ajusta. Deixa lá na frente. Ali de cabeça aparece o Ítalo Henrique. Coloca no chão agora o Galhardo. Mica. Vai trabalhando pelo lado direito. Isso aí é o Breno Almeida. Acabe errando ali a tabela. A equipe do Quim de Piracicaba. Recuperação da Portuguesa Santista. O Vavá já acionou por ali o Lele. Goa no lado da Ferroviária. Goa no lado. Olha aí. A Portuguesa Santista com o Léo Santos. Vem conduzido pelo meio. Limpou. Ainda o Léo fica na marcação do 15 com o Maiquinho. O Maiquinho tentava sair por ali na jogada individual. Perde a posse de bola. O Lele recupera. Vem conduzido. Foi para o chão. Pediu a falta. E a arbitragem também não marca. É lá e cai. É movimentado. Esse início de segundo tempo. O Maiquinho tentava do lado esquerdo. Erra o passe. Recuperação do Lucas Cunha. Léo Santos. A tabela era bonita ali com o Lelê. A posse de bola agora é do Quim de Piracicaba. Chega ali do lado direito. Camisa número 22. O Mica. Olha o Breno Almeida. Deu um tapa de três dedos. Ai. Tentou. Ali o Samuel Andrade. Olha o Vavá. Que categoria. Passou bem por cima da bola. É zagueirão. O zagueiro artilheiro Vavá. Gabriel Galhardo. Motivo ali pelo meio. Tentando girar essa bola. A equipe do Quim de Piracicaba. Esse é o Guilherme Teixeira. De novo no Gabriel Galhardo. O Bruno Moraes. Bruno General já fechava por ali. Mica. E ali o Breno Almeida. Ainda Mica. Tapa mais à frente. Domina no peito por ali. O Samuel Andrade. Ainda Samuel. Triangulação do Quim de Piracicaba. O Guilherme Teixeira acaba não conseguindo dar sequência. Saiu o Lelê. Ele erra o passe. Bruno Santos. Arremesso lateral. Vai chegar por ali. O Bruno Santos lateral esquerdo do Quim de. Para o arremesso. Marco Aurélio Souza. Onde o Quim de Piracicaba está pecando? Eu acho que tem uma coisa. E que deve ser uma combinação do vestiário. O Quim de espera a portuguesa. Até passar o meio de campo. Ele não faz nenhuma pressão mais alta. Não tenta fazer desde o início do jogo. O que deve ser um plano de jogo. Só que quando você está atrás do marcador. Você não pode ficar apostando. Que você vai fazer um contra-ataque matador. Eu acho que o Quim de tem que tentar. Se posicionar um pouco mais à frente. Tentar dificultar a saída de bola da portuguesa. Principalmente tem que marcar o Léo Santos e o Lelê. No meio campo. Para tentar algo. Porque se ficar esperando. A chance da portuguesa fazer o terceiro. É bem maior do que o Quim de empatar o jogo. E a torcida do 15 no chat. Aqui muita gente está reclamando. Dizendo que foi falta. No lance do gol. Nós discordamos aqui. Mas legítima a reclamação aqui. Não, claro. É legítima. É que no início. E daqui a pouco com certeza. Eles vão rodar o gol de novo. A ação do Maranhão. De atacar a bola. E de ocupar o espaço. É anterior. Exato. Então o que pode parecer uma falta. Na verdade ele já ganhou espaço. E isso é listo no futebol. Em todos os esportes de contato. Ganhar espaço não é falta. Exato. É diferente de um empurrão. E vem mexida. E acho que é o Breno, né? Saiu sentindo desse lance. É o Breno Almeida ali com... Ah, sentiu ali. É muscular. Muscular. Na hora que... Já começa a puxar a perna. Já sentiu. Ali a parte de trás, né? Da coxa direita. Já saiu ali sentindo. Agradecer aí toda a nossa audiência. Mais de 11 mil aparelhos simultâneos. Aqui conectados conosco. Muito obrigado pela... Pela sua audiência. É um prazer ter você aqui conosco. Torcedor. Esse que é o jogo de ida, né? Das quartas de final. Aí do Paulistão Série A2 e Cicred. Aqui na tela do Camisa 21. Durante a semana teremos os jogos de volta, né? Transmissão de Noroeste e São Bento. No meio da semana. E tem aí a modificação. Meu querido Bruno Grossi. Entrou Igor Vinícius com Y. Saiu o Breno Almeida. Então Igor Vinícius vai ocupar essa pontinha. Direita aqui do Quinte Piracicaba. O Chico e no fim do primeiro tempo a gente chegou a passar dos 12 mil aparelhos conectados. Então aquela meta de 15 mil pro segundo tempo ela tá até baixa. Então vamos lá. Vamos dar esse gás aí. Espalhem nos grupos de WhatsApp, pra família, pros amigos. Pra gente chegar aos 15 mil simultâneos aqui. Perfeitamente. Vamos ver, ó. Léo Santos trabalhando ali pelo lado direito. A abertura da portuguesa Santista. Vem o Lele, conduz pro meio, segura, ginga, pro lado, pro outro. Léo Santos olhou pra grande área. Tem o Franco. E ali o Vinícius Andrade também chegando. Bola nele. Acaba errando o passe. Agora o Everton vai aparecer por ali. O zagueirão. Ele joga pela linha lateral. Arremesso. É pra portuguesa Santista. Com o Vinícius Andrade. É ele quem vem. Será que vai dar lá no meio da grande área? Vamos ver. Aí o Vinícius. Deixou com o Franco. De novo o Vinícius. Recupera por ali o 15. Arremesso. Agora. Lateral é a favor da equipe de Piracicaba. Você ia falar, Marco Aurélio Souza? Eu ia mandar um abraço pro meu grande amigo Suami. Trabalhei com ele lá na TV Globo muito tempo. Um baita editor de imagem. Um baita editor de imagem. Ed Santos está ligado na nossa transmissão. Acompanhando a Briosa já que ele torce pela portuguesa Santista. Olha aí. Então um abraço aí pro Suami e também pra todo mundo aqui assistindo. O Paulistão Série A2 Sicredi na tela do Camisa. Se manda o Franco. Se manda a portuguesa Santista. Dez minutos já jogados nesse segundo tempo. Léo Santos. Olha aí. Ele vem conduzindo e já gesticulando. Chamando o Bruno General. Apareceu ali o Everton pra cima dele. E saiu o Gabriel Galhardo. Vem buscar o Guilherme Teixeira. Tem dois em cima dele. Ele consegue fazer o giro. Agora com tranquilidade. Com paciência. Vai tentando chegar ao campo de ataque. A equipe do Kiz de Piracicaba. É o Maikinho no cruzamento. A tentativa era para o Anderson Magrão. Fica com ela o Wagner Coradinho. Aí também não tem pressa nenhuma. O goleirão da portuguesa Santista. Ô Chico, tem uma coisa muito interessante, né? Parece a todo momento, Bruno, que o Léo, ele tá sempre livre. O meia. Só que isso é uma característica desses meias. E a gente pode pensar na Série A do Campeonato Brasileiro. Que às vezes parece que alguns caras são sempre livres. Vou dar um exemplo. O Arrascaeta tá sempre livre. O Everton Ribeiro tá sempre livre. O Alan Patrick tá sempre livre. Não. Eles fazem um movimento que eles confundem a marcação porque o volante não vai lá do lado atrás dele. Alguém tem que fazer. Se o time não tem uma marcação encaixada, ó, recebeu. Ele sempre vai receber a bola livre. É impressionante. Então não é que o outro time não tá vendo. O cara faz um movimento pra se livrar da marcação. Olha aí o Guilherme Teixeira. Tem o Ítalo Henrique em cima dele. Olha o Guilherme. Pra um lado, pro outro. Deixou o Ítalo no chão. Ainda. Guilherme Teixeira. Vem conduzindo pelo meio. Como ninguém se aproxima. Ninguém aparece, né? Ele fica sozinho. Ele fica sozinho por ali. Ó, o Gabriel Galhardo. Abriu. Do lado direito pro Mika. Vem cruzamento pra grande área, parece. O Vinícius Andrade afastando o perigo. Olha aí o Bruno General. Predativa de... De enfiada de bola mais à frente. Acaba não conseguindo efetuar o que imaginava. Não, e complementando o que o Marco falou. Isso acontece muito quando os times jogam, por exemplo, com o meia mais aberto. Então o Tite fez isso há muito tempo ali. Vai, dez anos já quase. Com o Jadson do Corinthians em 2015. Jogava bem aberto pela direita. Quem que vai marcar o Jadson? Porque se o lateral marcar e o Jadson trouxer pro meia, trouxer pro meio, o lateral não vai poder acompanhar. Nem o volante vai poder abrir. Então, às vezes, já o posicionamento inicial já causa essa confusão. Tentava por ali a Briosa, né? O lançamento do Léo Santos. Agora quem chega ali do lado esquerdo é o Maranhão. Vai pra cima do Mica. Lelê se aproximou por ali. Encontra o Franco. Na cabeça ali da grande área. Olha aí que beleza, Vinícius Andrade. Isso é o Italo Henrique. Tem o Caio Christian. Vai receber aqui do lado esquerdo. Ainda o Caio. Apareceu ali pro jogo o Maranhão. Foi pro chão. Pediu a falta. E agora sim. O Murilo tarrega Vitor. Apita a falta para a Portuguesa Santista. Foi derrubado o Maranhão. Segundo gol da Portuguesa Santista. Foi dele. Gol de cabeça no início desse segundo tempo. Pra você ligado aqui no Camisa 21. Compartilhe o link da transmissão. Torcedor. Vamos juntos. Quartas de final do Paulistão Série A2. Se crede. É na tela do Camisa 21. Então já manda pra geral. No grupo da família. Avisa que a casa do Paulistão Série A2 é o Camisa 21. E vamos juntos. Caio Christian é quem vai levantar a bola pra área. Você vê ali ao fundo da imagem. O Fernando Henrique já gesticulando. Conversando ali com o Guilherme Teixeira. Que é o único homem ali na barreira do 15 de Piracicaba. Se assim podemos dizer. Autorizado o Caio Christian. Vem bola pra área. Na perna canhota. Ele levanta. Tentativa do toque de cabeça. Consegue tirar de lá o Everton. Lele. Tem o Vinícius Andrade passando igual um foguete. Agora o Lele. Acaba esticando. Aí o Vinícius já tinha desacelerado. Arremesso lateral é pra Briosa. Aí o Gabriel Galhardo na tua imagem. Vem buscar o jogo por ali o Franco. Ó o Vinícius Andrade. Gingou. Pedalou. Ele tenta enfiar da de bola pro Franco. Consegue fazer o corte por ali o Bruno Santos. A briga era boa. Melhor pro Franco. Melhor pra Portuguesa Santista. Protege bem por ali o Camisa número 8. E encontrou o Leal Santos. Foi pro chão. A torcida aos perros. Pé de pênalti. O Murilo tá rega. Vitor tava perto do lance. Marcou o Aurelio aí. Ele não marcou nada. E tem var. Tem var. Ele nem esboçou a reação. Ele tava pertinho do lance. Vamos ver aí na repetição. Quando encontra o Leal Santos. Aparece por ali o Gilberto Alemão. Aconteceu alguma coisa? Era o Magrão. Ah não. Era o Magrão. Era o Magrão. Pênalti sem querer também é pênalti. Eu acho que ele chuta. Sem querer. Tentando pegar a bola. Ele acaba acertando. A questão é. O próximo replay pode nos ajudar. E o jogo parado tá ajudando o VAR na verdade. Ele tá vendo. De novo. Mas ali no pé esquerdo? É isso. Ah. Eu achei que não foi suficiente. Ah não. Claro. Pode ser. Mas que existe. Vamos lá. Tem o contato. Eu não daria. Eu não daria. Agora eu tenho a minha conclusão. Não é pênalti. Não é pênalti. Não é suficiente para a marcação do pênalti. E pelo critério do árbitro ao longo do jogo. Isso. Ele tava destacando que ele tá deixando seguir esse tipo de contato. Mas ele tá lá. O cara tá falando no ouvido dele. Mas é um típico lance que o VAR no Brasil. A maior falha do VAR no Brasil é essa normalmente. Nesse lance. O juiz não deu a falta. Não deu o pênalti. Porque ele não está dando nenhum lance desse tipo. Então o VAR recomendar esse lance não faz sentido. Porque ele tá querendo mudar uma decisão de campo. Que já passou pelo crivo da análise ali do árbitro. E que não é uma imagem clara. Não é um lance assintoso. É uma disputa de bola. Que ao longo da partida. Este árbitro não entendeu nenhum desses lances como falta. Então seria incoerente revisar esse lance. E marcar o pênalti. E eles estão demorando inclusive pra liberar o jogo ou não. Eu acho que o jogo vai ser liberado. Foi. Acertaram. Demoraram, mas acertaram. Então o pênalti não é marcado, né? Tivemos aí a confirmação de que não aconteceu absolutamente nada. Segundo o Murilo Taega, Vitor. Olha aí. O 15 de Pracicaba tenta por ali. Vai chegar também o Maranhão. Ainda o 15 vem com o Mica. Pra cima ali do Maranhão. Ainda a Mica. A abertura do lado direito. Vai chegar por ali o Igor Vinícius. Olha o Igor. Como ele desacelera, encontra o Guilherme Teixeira. Pode vir cruzamento. Vem bola pra área. Tenta subir de cabeça do Anderson. Magrão. Faz o corte o Vinícius Andrade, Bruno Grossi. É o maior ponto fraco desse time da Portuguesa Santista. Essa marcação pelo lado direito. Vinícius Andrade tá um pouco perdido na marcação. Tá tomando um certo calor ali do Maiquinho. E ele, mais uma vez, dá uma vacilada agora na hora de tentar afastar o escanteio. O Guilherme Teixeira vai pra cobrança. É escanteio pro 15 de Pracicaba. Vem bola pra área da Portuguesa Santista. Atenção. Vamos ver aí, ó. Esperando a confirmação da arbitragem. Se segura lá atrás da Portuguesa Santista. Bola alçada. Vamos ver quem chega. Tentava subir ali o Gilberto Alemão. Teve o desvio. Olha que interessante a movimentação do torcedor. Agora não tem ninguém atrás do gol da Portuguesa Santista. O pessoal ficou lá só pra incomodar o Fernando Henrique. Agora eles mudaram de lado. É, agora eles mudaram. E tivemos também a expulsão do Gandula. Ele tentou simular uma agressão. Olha lá, olha lá, olha lá. Não tem ninguém lá agora, ó. É verdade, ó. Então é mais um escanteio. Aí pro 15 de Piracicaba. Voa por ali. Espetacular o Wagner Coradinho. Subiu de cabeça o Anderson Magrão. E olha só. Olha só. O que faz o Wagner Coradinho. Testada firme. Salva a briosa. O Marco Aurélio Souza. Não, uma defesaça, né? Mostrando explosão. Ele chega na bola. E com força bota ela pra fora. Que espetáculo de defesa. O Wagner Coradinho voa. É mais um escanteio pro 15 de Piracicaba. E de novo o Guilherme Teixeira. Na perna direita ele que vai levantar. Vamos ver quem é que chega. É bola no Gilberto Alemão. Ele subiu. Ele acabou subindo antes da bola chegar pra esse ano. Perdeu o timing. Ele perdeu o tempo total ali o Gilberto Alemão. E ainda acaba tocando nele. Ali depois e o tiro de meta é pra Português Santista. Mas que espetáculo de defesa aí o Wagner Coradinho, né? Vamos chegando em quase 20 minutos já desse segundo tempo. Por enquanto dois pra briosa. Um pro 15 de Piracicaba. Maranhão. Lá vai ele. Lá vai ele. Gingando pra um lado, pro outro. Pra cima do Mika, né? Lele. Vai conduzindo pelo meio. A abertura é com o Léo Santos. Ainda a briosa recuperação. Agora é do 15. Saiu o Maikinho. Autor do gol do 15 de Piracicaba. Foi pro chão, hein? Foi pro chão e foi feio ali. Já caiu sentindo, hein? Já caiu sentindo. O Maikinho tá com a mão no tornozelo esquerdo. Tá sentindo por ali o jogador. O camisa número 19 do 15 de Piracicaba. E olha só. Quero dar um aviso aí pra vocês. Pode colocar o QR Code aí na tela. Você vai apontar aí a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá entrando. É a Centauro. Aqui conosco é o Paulistão. Seria 2 Cicred. E Centauro com você. Aqui no Camisa 21. Apontou a câmera do seu celular pra esse QR Code. E você vai cair numa lista de produtos maravilhosos. Você pode também usar o cupom da Portuguesa Santista e do 15 de Piracicaba pra ter descontos exclusivos. E o melhor de tudo, viu, gente? Quando você efetua a sua compra, você tem desconto. E ainda ajuda o seu clube do coração. Porque parte do valor é revertido pro seu clube. É a Centauro apoiando o Paulistão Série A2 Cicred na tela do Camisa 21. Tamo junto, Centauro. Muito obrigado. É nóis no Paulistão Série A2. Tá aí o 15 de Piracicaba. Tentando de um lado pro outro. Agora sim. O Guilherme Teixeira aparece. Pode experimentar. Ele faz o levantamento. É pro Anderson Magrão. O Vavá tranquiliza do jeito que deu. Ele já arrebenta na perna direita pela linha lateral. E o Ítalo recebeu o cartão amarelo. Aquela falta no Maikinho. O Ítalo Henrique, né? Meio campista aí da Portuguesa Santista. Então recebeu o cartão amarelo. Camisa número 5. Agora sim a Ferroviária empatou, tá? Olha aí, ó. Gol do Batista. Vamos ver se não vai anular, mas gol do Batista aqui. Um a um. Muito bem. Então tudo igual na Rua Jabari. Um para o Juventus, um para a Ferroviária. É um jogo que acontece ao mesmo tempo de Portuguesa Santista. E 15. Aí o Mica. O 15 vai tentando girar essa bola. Recomeço ali com o zagueiro Everton. Aparece para o jogo ali o Bruno Santos. O tapa é por cima. A tentativa é com o Maikinho. Ele tenta o giro. E aparentemente conseguiu. Para cima do Vinicius Andrade. Que depois consegue se recompor por ali. E ajudar a sua equipe. Dois salves aqui para o chat, Chico. O Matemática com o Angelão. Está perguntando aqui. Se o Lucas Grossi não poderia entrar no lugar do Vinicius. Lateral direito. Ele que no jogo da primeira fase. Ele entrou para ocupar a lateral esquerda na época. Que acho que foi o Caio Christian. Foi expulso, né? Então ele jogou pelo lado esquerdo também. Então é um ponta habilidoso. Mas que pode quebrar um galho na lateral. E também tem bastante gente aqui mandando mensagem. Falando que é da cidade do Minho. O Minho que é o ponta esquerda reserva. O Maikinho está jogando com o titular hoje. Mas o Minho jogou. Inclusive fez gol na primeira fase. E tem muita gente da cidade dele na Bahia. Com Araci. Mandando um salve aqui para a gente. Então um salve para os amigos. Para a família do Minho. É isso aí. Um salve para todas as famílias. Que nos acompanham aqui também na tela do Camisa 21. Que acompanham o Paulistão Série A2 Cicred. Fazer 23 minutos desse segundo tempo. O torcedor está bravo ali no Urico Mursa. O jogador foi para o chão. E os torcedores já começaram a chiar por ali. O jogo está paralisado. Já se aproxima por ali o Murilo Torrega. Vitor. Aí na sua imagem o árbitro da partida. Por enquanto a portuguesa Santista vai vencendo por 2 a 1. O Quim de Piracicaba. Somente o jogo de ida nessas quartas de final. E olha aí. Sérgio Guedes. Já está gesticulando. Tomando sua água. Se hidratando. Porque para técnico não tem pausa técnica. Então ele pode se hidratar a qualquer momento. Toda pausa é técnica. Exatamente. E toda água é vida. Perfeitamente. Perfeitamente. O que seria da gente sem a água, não é? Não é mesmo, Bruno Gross? Você como biólogo, né, Chico? É. Sérgio Vangel, o vício do Rasmussen. Procurem depois que acabar o jogo. Richard Rasmussen na Pororoca. Uma grande peça audiovisual. Eu li uma entrevista do Chico uma vez que ele disse que escolheu a biologia porque sonhava trabalhar no projeto Tamar. Sim. Sim. Fã das tartarugas. Feliz o Zandrade. Temos ali o Lele. Olha, enfiada de bola. A oportunidade pode ser boa. É o Franco. Que vai chegando por ali. recuperação e do 15. Trabalhando agora pelo lado esquerdo o Inhoquim. Tentava, né, a saída, mas acabou sendo precipitado demais. Você vê aí na sua imagem. Vamos ter, então, alteração aí no 15 de Piracicaba. Vamos ter alteração aí no 15 de Piracicaba. O Bruno Grossi vai nos informar tudo o que vai acontecer aí com os olhares atentos. Será que é o Maikinho que vai sair, ou o Bruno? Parece o Minho ali para entrar no lugar do Maikinho. O Thiago Rosa está falando que a gente não viu que o cartão foi injusto para o Italo Henrique. Não, a gente estava fazendo o momento centauro aqui por isso. Não, e a gente viu que foi justo. Não, você achou que foi justo? Claro. Eu achei que não foi falta, inclusive. Achei que o Maikinho chegou forte ali. Mas, enfim. É, ó, vai indo embora, então. O Guilherme Teixeira para a entrada do Daniel Costa. Camisa 10. Puta, tirando o meia. Tirou o melhor em campo para colocar outro meia, mas o Guilherme era o melhor em campo. E aí vai saindo também o Anderson, o Magrão. Para a entrada do 24. A troca é meia por meia, centroavante por centroavante, é isso? Entrando o Everton, Canella. Canella, que é um dos destaques do time. Ou melhor, uma das grandes esperanças do time. Ele foi recém-contratado. O Canella com K. Canella com K. Então foram três alterações, né? O Minho entrou também no lugar do Maikinho, né? O Minho também entrou no lugar do Maikinho. Então foi o Minho no lugar do Maikinho. O Daniel Costa no lugar do Guilherme Teixeira. E o Everton Canella no lugar de Anderson Magrão. Três alterações aí na equipe do técnico Paulo Roberto. O Minho e o Daniel Costa que foram titulares na vitória do 15 sobre a Portuguesa Santista na primeira fase. Inclusive, como eu já falei, o Minho fazendo um dos gols da partida. Então aí modifica e modifica bem a equipe do técnico Paulo Roberto. Três alterações de uma vez, hein? Portuguesa Santista vai vencendo por 2x1. Gol de Bruno Moraes e Maranhão. Gol do 15 de Piracicaba. Marcado no primeiro tempo. Primeiro tempo que terminou em 1x1. Já não tem mais troca, né, o Paulo Roberto? Já fez as cinco trocas. Pois é. Inclusive, o autor do gol do 15 já foi substituído. O Maikinho que saiu. O Michel saiu no primeiro tempo também, né? E a Portuguesa Santista não mexeu. E a torcida já começa a xingar bastante aqui o Sérgio Guedes no chat. É, o torcedor fica um pouco indignado, né? Olha aí, ó. Mais de 13 mil aparelhos simultâneos curtindo aqui com a gente. Jogo de ida das quartas de final do Paulistão. Sério, adoe. Se crede no Camisa 21, se inscreva no canal. E, ó, gente, também é muito importante que você clique no botão de gostei, que é o joinha, pra cima, pra curtir aí e compartilhar a nossa transmissão. É só clicar no joinha. Beleza? Cliquei. Olha aí, ó. Se manda pelo lado esquerdo a equipe do 15. Ó, ficando na marcação do Vinícius Andrade, a Portuguesa Santista, agora que vai tentar sair lá de trás. Tem três em cima, ó. Tem três em cima e ele consegue escapar. Conseguiu escapar até onde deu, né, o Vinícius Andrade. Aí foi puxado. E vai levar o cartão amarelo. Já vai se aproximando. Cartão amarelo pro Bruno Santos. Bem aplicado, Marco Aurélio? Bem aplicado, porque ele segura, né? Tenta dar uma gravata ali. E aí, nesse tipo de lance, a indicação, a orientação é pro cartão amarelo. Então, aí foi puxado, né, o Vinícius Andrade. Cartão amarelo para o Bruno Santos. Aí, na sua imagem, o número meia dúzia, o lateral esquerdo do Inhoquim. Falta, então, pra Portuguesa Santista. Vai caminhando por ali o Italo Henrique. O levantamento do lado esquerdo. Coloca no chão, domina no peito. Bonito ali o Bruno General. Isso aí é o Craio Christian. É o Vavá. Tem o Italo Henrique. De novo o Vavá. Camisa número 14. O zagueiro artilheiro da Portuguesa Santista. Bola alçada. Acionado por ali o Caio Christian. Maranhão. De novo o Caio Christian. Ele prefere o recomeço com o Vavá. Tem o Italo Henrique por ali. Ele dá o tapa mais à frente. De novo o Italo Henrique. Tem o Vavá mais atrás. Vai chegar o Vavá agora. De Vavá pra Italo Henrique. Na marcação agora o Daniel Costa. Ainda o Italo. Olha aí, ó. 15 de Piracicaba retoma. Retoma e rapidamente perde a posse de bola. Lele. Abertura do lado direito. Passe não sai do jeito que ele imaginava, mas... Aparentemente deu certo ali com o Vinicius Andrade. Lele. Na perna esquerda. Ele abre pro Caio Christian. O jogo tá paralisado agora. Vai chegar por ali. O hábito da partida. O jogador tá caído. Tá caído por ali o Italo Henrique, né? Tá caído. Foi sozinho? Vamos ver, né? Na repetição, ó. Quando ele passa... Ah! Quando ele passa por ali, teve o choque ali com... Será que sobrou uma assoladinha? Com o Igor Vinicius. Riscou a canela dele. O bico da chuteira sobrou ali na canela do Italo. Foi o Igor Vinicius ali. Será que agora, então, teremos a primeira alteração do técnico Sérgio Guedes, Bruno Grosso? Ah, pode ser, né? Tá precisando. Deu uma caída no ritmo. E o 15 mexeu quatro vezes. Três de uma vez. Já tinha entrado um pouco antes o Igor Vinicius. Acaba dando mais fôlego, né? E a Portuguesa Santista já vai dando sinais de desgaste. Então, uma troca agora pode fazer bem pro time do Sérgio Guedes. E bastante gente de Curitiba aqui acompanhando a gente no chat, como o Jean, por exemplo. O Rodrigo Mendes tá direto de Cássia. Olha ali, olha a cena ali, ó. O risco, ó. Bem abaixo do joelho. O pessoal tá pedindo vermelho aqui. E muito torcedor do 15. Eu coloquei até um na tela agora há pouco. O Giovanni Murato também tá pedindo. Cadê o dinheiro da venda do Beraldo? O Beraldo, que estreou ontem na seleção brasileira, no jogo contra a Inglaterra. Jogou até o sub-17 no 15 de Piracicaba. E o 15 vai receber uma parte da venda do Beraldo do São Paulo pro PSG. Mas esse cascalho ainda não caiu. A previsão era que agora, entre abril e maio, se não me engano, caísse a primeira parcela do pagamento. E aí o 15 vai ganhar uma graninha pra conseguir reforçar o time aí pros próximos anos. Tenta subir de cabeça ali o Everton Canella. Acaba não chegando nela. Ainda o 15. Chega ali no Daniel Costa. Olha aí, se emboscaram ali. Tudo deu errado. Olha a enfiada de bola. É pro Canella. Ele domina no peito. Joga mais à frente. E acaba se atrapalhando. Não consegue dar sequência. O Wagner Coradim tem pressa por ali. Arrebentou lá pra frente. A tentativa era com o Lele. Acaba não chegando no camisa número 11. Tá aí o Gabriel Galhardo. Passamos aí de 31 minutos deste segundo tempo. Portuguesa Santista vai vencendo por 2 a 1. Duelo. Jogo de ida. Das quartas de final do Paulistão sairá desse crédito. Aí o Mika. O passe mais à frente ali pro Igor Vinícius. Não sai do jeito que o Mika imaginava. Remesso lateral. Já se aproxima por ali o Caio Cristian. Mas Bruno, o jogo diminuiu bastante, né? Bastante. A intensidade, a qualidade. Acho que o cansaço começou a bater. E pelo andar do relógio também. Você cria dúvida, né? Se a portuguesa vai mais à frente pra tentar o terceiro ou garante o 2 a 1. E o 15 daqui a pouco, se o 2 a 1 não dá pra reverter em casa. Exato. Pra que que eu vou me expor agora? Exatamente. Então agora, nesse momento, um trevo na cabeça de cada treinador. O que vamos fazer? Olha aí a Briosa pelo lado direito. É o Léo Santos quem tentava por ali. Ficaram pedindo um toque de mão. Pegou no braço essa bola. Ficaram pedindo um toque de mão. O Franco também tava bravo por ali. Se manda agora o 15. Se manda o 15 de Piracicaba ali pelo lado esquerdo. Aparece o Daniel. Daniel Costa vem conduzindo o camisa número 10. Desacelerou. A abertura do lado esquerdo. É com o Minho. Ele vem trabalhando. Limpou pra perna direita. Pode vir cruzamento ou vai bater daí o Minho. Não fez nenhuma coisa nem outra. Mas também não perdeu a posse de bola. Ainda com ela o Minho. Ele tenta o tapa mais à frente. O 15 tenta. Espetada. Falta. Está marcada. Falta pro Inhoquinho. Todo mundo reclamando a mão lá. É. O pai do Bruno Moraes. O pai do general. Está assistindo a gente aqui com o coração apertado. Um abraço aí pro Du Moraes. Então um abraço aí pro Du Moraes. O pai do general. Atacante aí. Da Portuguesa Santista. Tem também um abraço aí pra todos vocês que nos acompanham aqui na tela do Camisa 21. É falta. E falta perigosa. Viu? Falta perigosa pra equipe do Kid Piracicaba. Daniel Costa que entrou. Pega muito bem na bola. Viu? Pega bem na bola. Pega bem na bola. Era o homem das bolas paradas. Ainda é, né? Deve ser. Mas ele estava no banco, né? Estava no banco. Olha lá o lance da mão. Foi muita mão. Será que foi mão, Marco Aurélio Souza? É não. Mais que isso, só dois disso. E assim, o Bruno já tem cartão amarelo. Não sei não se não era... Se ele tivesse visto, se não viraria uma expulsão. Então é falta pro 15 de Piracicaba. Quem vem é o Daniel Costa. Será que vai dar direto no gol, hein? Será que vai dar direto? Partiu o Daniel Costa. Ele tentou direto. Acabou subindo demais. Só vai pela linha de fundo. É tiro de meta pra Portuguesa Santista com o Wagner coradinho. Ele quando joga no sol, né? Fica coradinho. É, exato. Será que era a melhor opção mesmo isso? Não. Não era, né? Não tinha muito ângulo pra bater direto pro gol. Mas o que me chama atenção é essa demora do Sérgio Guedes pra mexer. Então o Marco falou sobre como caiu a intensidade da Portuguesa Santista. De como esse momento do jogo vai ficando decisivo. Até pra definição do mata-mata como um todo. Por que não tentar um sangue novo aí? O técnico não precisa fazer as cinco substituições, né? Eu sou contra quem fala. Ah, morreu. Tem cinco e só mexeu três vezes. Cara, normal. Agora, nenhuma. O calor que o nosso Luiz Bocardi diz que tá com o campo pesado. Acho que valia a pena pelo menos uma ou duas trocas aí do lado da Briosa. Tenta por ali o 15. Vamos chegando já em 35 minutos. Portuguesa Santista. tá vencendo por dois a um. Vem buscar o jogo aí o Maranhão. Ele dá o tapa no meio. Se apresentava por ali o Lelê, né? Tá pregado. É, você vê que começa um... Aumenta o índice de erro de passe, né? E é tudo na conta do cansaço. Olha o Minho. Limpou. Pode vir cruzamento. Segurou demais o Minho. Olha só o salseiro que ele vai fazendo. Olha o Minho. O Bruno Santos foi pro chão. Tem a sobra com o Daniel Costa. Ele limpa pra perna canhota. Que golaço. Golaço. No 15 de Piracicaba. Daniel Costa, camisa número 10. Que categoria. Que belo gol de Daniel Costa. Você vê na repetição. Olha aí que beleza. Como ele limpa pra perna canhota. E na chapada desloca. Completamente o Wagner Coradinho. Não deu chances pro goleiro da Portuguesa Santista. Que só pôde olhar. Nem se mexeu. Ele colocou do jeito que quis. Que imaginava. E agora está tudo igual. No estádio Unico Mursa. Daniel Costa, camisa número 10. 2 pra Portuguesa Santista. 2 pro 15 de Piracicaba. Marco Aurélio Souza. Um golaço. Primeiro porque ele faz a opção pelo drible. E já tira o jogador que o está marcando. O outro estava longe. Só rezou. Aí ele olha pro gol. E coloca exatamente de um jeito. Que o Wagner Coradinho não conseguiu fazer nada. Um golaço. Parece que hoje combinaram. Ou tem gol bonito. Ou não tem gol. Mais um gol bonito. E o 15. Que não estava conseguindo quase nada. Acha outro gol. Dessa vez lindíssimo. E o jogo está 2 a 2. 2 a 2. E olha Bruno Grossi. Você aqui que também comenta tudo. Fica moderando aqui o nosso chat. O torcedor já está na pronca. Com o Sérgio Guedes aqui. Escrevendo coisas. Coisas. Não tão bacanas. Coisas quentes. Coisas quentes. Exatamente. Se já estavam bravos. Olha o 15 de novo. Vamos ver. O 15 chegando aí. Daqui a pouco o Bruno Grossi fala. Gabriel Galhardo. Até o Daniel Costa. O tapa mais na frente é para o Canela. Ele segura por ali. Será que vem o bate? Foi isso que ele fez. Mas acabou subindo demais. Prossiga Bruno. Se eles já estavam bravos com o seu Sérgio Guedes. Pela demora. Com o time ganhando. Aí o 15 empata. Já fica mais bravo. Porque eu estava avisando. Mas não só empata. Empata com uma jogada de dois jogadores que saíram do banco. O Minho fez uma baita jogada individual pela esquerda. Rolou. E o Daniel Costa fez um golaço. Aí agora começam as trocas. Vai saindo o General. Vai saindo o Léo Santos. E aí vamos tomar um baile aqui agora. Então saiu o Bruno Moraes. Saiu o Léo Santos. Quem mais? Vai embora o Vinícius. Então saiu. Saiu aí o Léo Santos. O General. O Vinícius Andrade. No lugar do Vinícius entrou o Douglas Dias. O 13. Douglas Dias que é o camisa número 13, né? É. Agora vamos... Daqui a pouco você canta em todas as alterações aí, Bruno Grossi. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura, né? Não mexeu. Ele foi lá e mexeu tudo de uma vez. Agora resolveu mexer, ó. Saiu. Léo Santos, Bruno Moraes e Vinícius Andrade são os três que saem. Raul Mendes com a 17, Kaique com a 19 e o Douglas Dias aí entrando também. É, agora ele mexe quase meio time, né? Não sei qual é o grau de entrosamento desse novo time, mas muito mais motivado pelo gol do que por qualquer outra estratégia. O Sérgio Guedes agora resolve renovar o fôlego do seu time, o fôlego, pra tentar a vitória em casa, porque o 15 levando esse resultado pra casa dele é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Porque lá é claro que ele vai sair pro jogo, né, Bruno? É outra postura. É um baita resultado pro 15 de Piracicaba, esse 2x2 dentro da casa da portuguesa. E ó, tem comentário aí, tem superchat, não tem não, meu querido Bruno Grossi? Tem superchat aí, ó, que enviam aqui pra gente. Coloca aí na tela aí o meu querido Bruno Grossi, o que que tá falando aí, Bruno? Quem tá falando é o... Peraí que ficou longe aqui a tela pra mim. É o Kestefe. Ele mandou do real pra gente aqui, falando que Vavá é mais atacante que os atacantes. É aquilo que o Marco falou no começo da transmissão. Perigo nas duas áreas, Vavá. Tomou um drible desconcertante ali do Daniel Costa, e a torcida da portuguesa Santista, mais uma vez, pegando ele aí pra Cristo. Ó, enquanto a gente vai chegando aí já nos 40 minutos desse segundo tempo, ó, caiu, caiu feio ali o Everton, hein? Mas enquanto a gente vai chegando aí nos 40 minutos desse segundo tempo, pedi aí pra você, ó, clica no botão de gostei, no joinha aí, turma. Clica aí no botão de gostei, pra gente conseguir aqui seguir, né? E você nos apoiando aqui no Paulistão Série A2 Cicred, é muito importante que você curta, que você compartilhe a transmissão. Então é muito simples, é só você clicar aí nesse botão de joinha, de gostei, que você já imagina, né? Você sem imaginar já nos ajuda muito, muito, muito. Então é só clicar, é simples, é prático, é grátis. E se inscreva também no Camisa 21, pra não perder nenhum detalhe do Paulistão Série A2 Cicred, tá certo? Já passamos aí de 40 minutos desse segundo tempo, dois pra Portuguesa Santista, dois pro 15 de Piracicaba. Se esticou por ali o Lucas Cunha. A sobra é do 15. O tapa vem por cima. Tentativa era ali do lado esquerdo, recupera o Douglas Dias. Quem tem o comando agora é a Briosa. Foi acionado. Ali pelo lado direito o Franco. A enfiada de bola é boa. A enfiada de bola é boa. Tem um cruzamento. Fica com ela o goleiro Fernando Henrique. Ele gosta, pô. E agora ele... Será que ele vai ter pressa pra levantar, Marco Aurélio Souza? Eu diria que nenhuma e eu faria exatamente la misma cosa. Ele é cheio de onda, né, o Fernando Henrique? Pois é, olha aí, ó. Na descida da Portuguesa Santista, né, tem um cruzamento. Foi o Kaique que cruzou ali, né, 19 aninhos. Aí, ó, o Fernando Henrique fica com ela. E aí ele ficou caindo. O que que ele sentiu aí? Me fala. Ele pôs a mão no ombro direito depois. Como se tivesse tido um impacto ali, ó. Que coisa maravilhosa. Escola de Atores Wolf Maia, hein? Wolf Maia. Chico que além de biólogo é ator. Sim. Tem propriedade pra falar. Muito bem, muito bem. Mais uma expressão moderna. Tem lugar de fala. Quem tem lugar de fala, que é a torcida portuguesa, que não para de xingar o Sérgio Guedes. Falando... Não vai tá dando pra colocar os comentários na tela. Muito bem, mas enquanto o Fernando Henrique tá caído aí, né, o que que o pessoal fala nesse chat? E não precisa falar o que o pessoal fala. As palavras, exatamente. Mas dá um subtexto, dá um contexto. Não precisa ler. O Fábio Gomes, por exemplo, ele tá falando que o Sérgio Guedes é uma piada. Caramba. Eu fui no mais sutil aqui, né? O pessoal tá bravo. A torcida do 15 tá falando que na Barão Boneira a conversa vai rolar. O Kaique Stoffey mandou aqui que na Barão Boneira a gente conversa. Vamos, Quinzão. Ele mandou. Show. O Vagnão, siga-me os bons, xingou aqui o Sérgio Guedes. Não vai dar pra dar... Não vai dar pra ler, né? O Guilherme Gamer tá falando goleiro cerudo. Tá fazendo muita cera o Fernando Henrique. O Natan Guilherme tá falando dois portuguesas santistas, né? Dois briosa, dois arbitragem. A galera tá reclamando aqui que a arbitragem prejudicou a portuguesa santista, né? Reclamando daquele lance do suposto pênalti, que a gente não concordou. E do lance da mão ali do Bruno Santos, que eu acho que deveria ter sido marcada. E recebido o amarelo, que seria o segundo. Ele acabaria expulso. Entrou na Ilson, né, na portuguesa santista. Isso. E sobre a reclamação de arbitragem, tem o pênalti no primeiro tempo no Maranhão, que sequer parou, sequer foi pro VAR e tal, que a gente flagrou. Ele entrando lá pela ponta esquerda, né? Ele recebe um empurrão ali, sim. A gente viu o pênalti no outro lance, não. Então, ó, a gente também recebe ali a informação, né? A gente viu, ó, tá encerrado, então, na Rua Javari, um pro Juventus, um pra Ferroviária. Então, mais um duelo aí, né, empatado. A gente tem Noroeste e São Bento. Um a um. Empate, um a um. O Velo Clube venceu o São José por dois a um. Aí, agora, um empate na Rua Javari, um a um. E aqui também empate, dois a dois, no Urico Mursa. Então, tudo em aberto, hein? E só o Velo ganhou em casa, né, Bruno? É. Só o Velo conseguiu fazer valer o mando, né? E entrou na Ilson, 16, no lugar do Italo Henrique. Muito bem. Então, é aí, né, mais uma alteração da Portuguesa Santista. Gilberto Alemão estourou lá pra frente, 44 minutos. Neste segundo tempo. Tenta sair lá de trás a Briosa. Vai ficar com ela ali, o 15, com o Samuel Andrade. Camisa número 7. Aí o Samuel. Tem o Everton lá atrás. Prefere o recomeço com o Gilberto Alemão. O Chico. E aí o Kaique entrou como centroavante no lugar do general. E quem abre pela direita lá é o Raul. Camisa 17. Então, 19, Kaique como centroavante. O 17, Raul pela ponta direita. E o Caio Christian sentindo câimbras na perna direita. Sentiu, mas já voltou. Já voltou. Já voltou. Foi rapidinho. Aí, na sua imagem, o Caio Christian. Lateral esquerdo, camisa número 62. É o Caio. Recuperação é do 15. Recuperação do 15. Está aí o Canelo. Ele veio conduzindo. Tem três em cima dele. Foi puxado. Ele não foi para o chão. Agora que foi. Ficou pedindo ali a falta, a infração. O juizão não foi na dele. Enquanto você vê aí agora sim a falta cometida. Falta marcada do Igor Vinícius. Já passamos então de 45 minutos. Estamos pelos acréscimos aí da arbitragem. Olha aí. Quem vai entrar agora é o Diogo Carlos. Agora, aos 90 minutos, o Sérgio Guedes, em sete minutos, ele fez cinco substituições. Faltando sete minutos, ele fez cinco substituições. Agora o torcedor vai à loucura. Então, o Diogo Carlos entrando com a 18. Teremos seis minutos de acréscimo. Então, vamos até 51. Então, o Diogo Carlos entra no lugar do Maranhão. A abertura do lado direito. É com o Douglas Dias. Vem tentando. A portuguesa certíssima. O Diogo Carlos está lá dentro. Que espetacular. Gol. Da portuguesa Santista. Incrível, espetacular, inacreditável. Ele precisou somente de um toque. Um toque na bola. Você vê na repetição. Tem o cruzamento. Diogo Carlos na perna canhota. Ele bate na chapada sem chance. Sem chance para o Fernando Henrique. Ele acabou de entrar. No primeiro toque, o torcedor da briosa vai à loucura. É o terceiro da portuguesa Santista. Diogo Carlos. Camisa número 18. Três para a portuguesa Santista. Dois para o 15 de Piracicaba, Bruno Grossi. Diogo Carlos pedido pela torcida desde antes do jogo começar. Entra para decidir no primeiro toque. E um toque de muita categoria, Chico. Ele chegou. Fez o famoso gato nas costas do Mika ali. Lá vem ele de novo. E lá vem ele de novo. Olha o Diogo Carlos. Experimentou. Ele está impossível. Ele está demais. Marco Aurélio Souza é aquele lado esquerdo. Ele entrou no lugar do Maranhão. Ele está no mesmo lugar que o Maranhão. É o lado do super poder. Eu estou aqui. Ele deu um gatinho no lance do gol. Ele ameaça. Lindo no Mika. Ele vai para o fundo e vai pelas costas do Mika por dentro. E aí ele se desmarca completamente. E aí o Mika tem a cara de pau de virar para o lado e reclamar. Só que foi ele que foi iludido. Reclamando com ele mesmo. É. Praticamente. Aliás, o jogo foi um show de horrores de marcação dos laterais. Porque gols foram sempre nas costas dos laterais marcando mal. E aí fica aquela questão, Chico, Bruno e quem está com a gente na transmissão. Sérgio Guedes acabou de ser salvo pelo Diogo. Ou ele colocou na hora certa. Então, foi ousado de esperar ou foi arriscado? Que situação. Teve sorte ou teve juízo? A coisa que fica provada é a voz do povo estava corretíssima. Porque há muito tempo a torcida da portuguesa pede ele. Ele entra no último minuto. No apagar das luzes. E com um toque na bola. Ele tinha acabado de entrar. Foi o primeiro toque. Que coisa inacreditável. E agora, se o Sérgio Guedes estava sendo xingado, já tem o Kaique Stofei, que foi um dos que xingou, falou Sérgio Guedes, seleção. E o que estão xingando, o Fernando Henrique, faz ser agora, faz ser agora. A galera está pegando no pé. Cara, é um jogo maravilhoso, Chico. Um jogo muito, muito bom. É de todos que eu fiz aqui no Camisa da Série 2. É o melhor jogo disparado. E se a portuguesa santista, no fim das contas, ela merece pela qualidade individual dos jogadores. Isso. Foi o time que mais jogou. Foi o time que mais tentou, que mais arriscou. Jogadas individuais, muito bonitas. Foi premiada por esse gol, mais um gol bonito do Joe Carlos. Agora, o 15 ainda está vivo, obviamente, jogando em casa a segunda partida. Temos ainda aí dois minutos, né? Para acabar aí os acréscimos dados pela arbitragem. Vamos até 96 aí, no tempo total. Aí o Kis de Piracicaba tentando pelo lado esquerdo. Vem trabalhar. Ali pelo meio, no levantamento, é para o Canela! Não entra na trave! Que que é isso, malandro? Que jogo! Que que é isso, malandro? Não entra! Não entra! Espetacular o que acontece no estádio Único Mursa. Daniel Costa abriu. Do lado esquerdo vai o Minho. A batida fica com ela, o Wagner Coradinho. Marco Aurélio Souza, o senhor chama jogo grande, hein? Você vê e olha que partida estamos vendo hoje. Que prazer, porque é um jogo muito bom. Se o futebol, o grande lance é que ele tem a emoção, esse teve de sobra. Teve time jogando bem, teve time muito efetivo, nas poucas chances foi lá e fez o gol. E emoção até o último minuto. Sensacional! Olha o Igor Vinícius! Entrou bem o Canela, hein? Também. Aí, olha, o Canela que está conduzindo aí tentando. Faltando menos de um minuto. Vamos chegando já nos 96. Pode ser aí a última oportunidade. Olha o Daniel Costa, como ele experimenta ficar com ela, o Wagner Coradinho. Que maravilha, que maravilha. Que jogo, que jogo no estádio Único Mursa. Tá vivíssimo o 15, né? A gente acabou de falar, joga e decide em casa o segundo jogo. E ainda nos acréscimos o 15 respondendo. Olha aí, foi pro chão, pediu a falta, o pênalti, tudo que poderia, mas o árbitro não foi. Eu senti um certo frio na barriga, aquele movimento corporal do árbitro. Ó, o Bruno Santos não vai ser expulso, né? Assim, dava pra ser expulso. E ele já tem o cartão amarelo. Tá sortudo demais. O árbitro não viu o toque de mão, agora ergueu a perna na cabeça ali do Nailson. Tem sorte também o Bruno. E vai acabar. Já caminha por ali. O Murilo tarrega a Vitor. E não temos tempo pra mais nada. Final de jogo no estádio Único Mursa. Final de duelo de ida. Um jogo espetacular que a gente acompanhou aqui no Camisa 21. Três pra Portuguesa Santista. Dois pro Quis de Piracicaba. Então agora, tudo pronto, tudo resolvido. Já nesse primeiro tempo, né? Das quartas de final. Porque agora teremos os jogos de volta durante a semana. Então todos os jogos já realizados. Um grande duelo. A Portuguesa Santista faz valer o seu mando. Vence dentro de casa. Por três a dois. Um jogaço que a gente acompanhou aqui na tela do Camisa 21. E agora teremos que ver o que vai acontecer em Piracicaba. Três pra Portuguesa Santista. Dois pro quinze, Bruno Grossi. Jogaço, Chico. Jogaço. Assim, melhor jogo disparado. Que eu trabalhei aqui na Série A2 no Camisa 21. E das quartas de final, certamente, o melhor jogo também. A Portuguesa Santista muito insinuante. Arriscando as jogadas individuais. Os jogadores numa ótima manhã lá em Santos. Todo mundo tentando, indo pra cima. O Maranhão, grande personagem do jogo aí. Abraçado com o Diogo Carlos. O general aí tirando a foto. E do lado do Quis de Piracicaba. Foi um jogo, assim, como o Marco falou. Foi um jogo de efetividade. Na verdade, teve ali aqueles primeiros 15 minutos de total desordem. Que foi amassado pela Portuguesa Santista. Mas, aos poucos, o Quinze foi recuperando um pouco o campo. Foi recuperando o território. Se acalmando. Ajustando a marcação pelo meio, principalmente. E, com poucas estocadas, conseguiu machucar a Portuguesa Santista. Arrancou dois gols. Por pouco, não sai com um empate. A bola na trave ali no finalzinho. Então, no fim das contas, foi uma ótima atuação da Portuguesa Santista. Mas, o Quinze, a sua maneira, um pouco mais burocrática. Um pouco mais cautelosa. Também fez uma boa partida aí com o capitão Daniel Costa agora falando. Vamos escutar o Daniel Costa, então. Qual resultado que a gente não gostaria de levar a casa máxima? O Marcos fez uma 3x2 e a 3x2. O primeiro análise do gol. O que vocês acharam desse resultado para levar agora a decisão? É a tônica dessa fase, né? Das quartos finais. São jogos bem equilibrados. A equipe que inicia em casa, às vezes, ela tem uma pequena vantagem. Então, com certeza, a gente não queria perder. Mas, quando você perde, quando você perde com um resultado mínimo, então, a gente agora vai em casa, né? Nós também temos força lá dentro. E, com certeza, é um placar possível de reverter. Então, é ter tranquilidade, né? Voltar agora para casa e, na quarta-feira, poder fazer o resultado lá e a classificação. Muito bem. Então, está aí o Daniel Costa, né? Capitão da equipe do 15 de Piracicaba. Entrou aí nesse segundo tempo. Fez o segundo gol, né? Do 15. Dando aí o seu parecer. Marco Aurélio Souza, o que aconteceu no estádio Urico Mursa? Um grande jogo, que jogo, e eu projeto para o jogo de volta o seguinte. A portuguesa, se ela não abandonar o seu jeito de jogar, se a portuguesa não inventar um jeito novo de jogar, pensando no resultado, ela passa. Porque a portuguesa, claramente, é melhor. E está aí o Diogo Carlos, hein? O autor do gol da vitória, Diogo Carlos, entrou e fez... História. Bom dia a todos, né? Deus honra quem merece. Eu vim trabalhando desde o início do campeonato, muito forte. Comecei jogando, fui para o banco, respeitando meus colegas, independente de qualquer coisa, respeitando o professor Sérgio. Mas, igual eu falo, Deus honra quem trabalha, então, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Agora, a gente tem que manter os pecinhos no chão, porque a gente tem um jogo quarta-feira mais importante que ainda tem lá na casa deles. Vamos trabalhar e com o fé em Deus vamos ser classificados. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Olha só como ele ganha o espaço lá, ó. Exato. Zero falta. Ele se jogou, né? Se arremessou na bola. Que golaço, né? Aí, esse golaço aí do... O mais belo, né? O mais belo da manhã à tarde. Do Daniel Costa. E aí, ó, no apagar das luzes, Diogo Carlos fazendo... Ele foi muito frio, hein? História. No contrapé do Fernando Henrique. Inacreditável. Legal demais o que a gente assistiu no estádio Uricumus. O cruzamento perfeito. Aí, o Diogo Carlos, com toda a categoria, com toda a frieza que o momento merecia. Aí, tirou a camisa, foi para a galera. É o terceiro gol da Briose. E olha só. Fecha aqui, então. Vamos falar, então, de quem? Centauro. Vamos falar da Centauro. Sabe, né? Quando a gente conversa aqui, né? Sobre o Paulistão, Série A2 e Cicred. No Camisa 21, a gente tem que falar de Centauro. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está entrando na tela. Lista de produtos selecionados especialíssimos para você. Tá certo? E aí, você pode usar o cupom da Portuguesa Santista, do 15 de Piracicaba. Tem cupom de todos os outros times aqui no link da descrição da nossa transmissão. E o mais legal de tudo. Se você utiliza o cupom, você ganha desconto e ainda por cima, depois que você efetuar a sua compra, parte do valor é revertido para o seu clube do coração. Então, você vai ficar bonitão, na estica, ali todo raipado para fazer o seu esporte, para ir para o seu date, para fazer o que você quiser. Por exemplo, já falou que o André Hernan beija de língua com camisa de time, né? Muito. Né, Bruno Grossi? Meu Deus. Então, não tem problema nenhum. Você pode comprar o seu produto. E de chuteira. Ele beija de camisa de time e chuteira, o André Hernan. É, pão de bola, né? Chuteira de seu site. Isso. Então, olha, já garante aí o seu produto. Utilize os cupons aí do seu clube do coração. É a Centauro sempre fortalecendo. Aqui o Camisa 21. O Paulistão Série A2 se crede. O Luiz Boccardi, hein? Será que ele está me escutando? Ele já está no estádio Urico Mursa. Está aí, hein? Está num calor. E aí, ô meu querido Boccardi? Como é que foi aí, cara? A galera está louca? Como é que está a turma da Portuguesa Centista aí? Muito bem. É, gente, o áudio do Luiz está muito ruim. Está estourado. O áudio do Luiz está muito ruim. Pedimos até desculpas para o Luiz, né? Porque as duas vezes eu dei o E para ele e não me despedi. Mas não sou mal educado, não. É porque não dá para me despedir. Mas o Luiz Boccardi, ele estava assistindo tudo lá no estádio. Dentro do campo, você viu? Dentro do campo, no estádio Urico Mursa. Testemunho ocular da história. Então, ele testemunhou pessoalmente um grande momento do futebol paulista, né? Que jogaço aí que a gente pôde acompanhar. Você me cutucou por quê? Porque tem uma coisa curiosa, Chico. Diga lá. Como eu falei antes da transmissão, antes do jogo. Que quando cutuca, cria uma expectativa. É, criei, criei, criei. Elevei, né? Não vai ser tão legal assim a história. Diga. É um tirateima esse mata-mata entre 15 e Portuguesa Centista. Porque o ano passado, no Paulistão A2, o 15 eliminou a Brioza nas quartas de final. Depois, na Copa Paulista, no segundo semestre, a Brioza eliminou o 15 na semifinal. O que não aconteceu em nenhum dos dois episódios? A Portuguesa Centista não tinha ganhado em casa. Ela começou jogando em casa nas duas situações, como agora. E foi a primeira vez que ela conseguiu vencer o 15 em casa nessa série de duelos mata-mata. Então, finalmente, vão chegar um pouquinho mais tranquilos para o jogo de volta. E para a torcida do 15, na A2, ganhou em casa na volta. Na Copa Paulista, perdeu de 1x0 da Portuguesa Centista. Então, o torcedor do 15, naturalmente, vai um pouquinho mais preocupado para o jogo lá no Barão do Serra Negra. Muito bem. Então, olha, só para a gente também já deixar aí para a turma, saber agora, sim. Jogos de ida das quartas de final, todos já realizados. Então, ontem, a gente teve Noroeste e São Bento, 1x1. Tudo igual. Então, o duelo vai ser definido lá em Sorocaba, inclusive, nessa quarta-feira, dia 27 de março, 7h30 da noite, 19h30, com transmissão aqui do Camisa 21. Ao vivo, gratuito e com imagens, tá bom? Então, já avisa todo mundo que o jogo de volta São Bento e Noroeste é aqui na tela do Camisa, essa quarta-feira, dia 27 de março, 19h30. Tá bom, então? Bom, meu querido Marco Aurélio Souza, primeiramente, agradecer demais sua presença. Prazer, meu. Espero que você tenha se divertido. Nós aqui, posso falar em nome da nossa equipe, adoramos a sua vinda. Então, muito obrigado, volto sempre, está sempre convidado, meu. Muito obrigado. Chico, eu gostei muito, basicamente, porque essa é uma tendência, né? Tem uma mudança nas transmissões, no perfil das transmissões. E essa coisa conversada é muito mais divertida pra quem faz e muito mais divertida pra quem tá ouvindo. Porque não tem um professor dando aula de algo que talvez ele nem conheça muito bem. Então, esse conversado é muito melhor e eu ganhei minha manhã. Um jogaço, um jogaço, um jogo divertido, emocionante. Teve tudo nesse jogo e eu tive o prazer de estar aqui ao lado de Bruno e ao lado de você, que já é um jovem ícone da narração esportiva brasileira. Muito obrigado, muito obrigado. E... Ah, é claro, eu fiquei meio tonto aqui, que estavam falando comigo aqui. Eles estavam falando agora sim. Calma aí, eu não vou ter um derrame, não. É que eu tava aqui escutando todo mundo. E, Marco, onde que o pessoal te encontra, onde tem as suas redes sociais? Ah, sim. Boa. Aqui no YouTube mesmo, eu tô num projeto desde o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, chamado Bom Dia Futebol, no canal do Denilson, né? Legal. Do Denilson Show. O mesmo canal que ele tem o podcast dele, que já é um grande sucesso. E eu faço junto com o Jackson Foman, que é um milagre da natureza humana. Um dos sobreviventes lá daquele fatídico acidente com o avião da Chape. Então, a gente tá lá, nove e meia da manhã, toda segunda e quinta. Então, amanhã temos programa, nove e meia da manhã, falando exatamente sobre a rodada do fim de semana e da rodada do meio de semana. Então, é mais um factual, às vezes tem um debate, tem uma entrevista, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi no local. Na quinta-feira passada, por exemplo, a gente conseguiu falar com o Cícero Souza, direto de Londres. Ele que virou gerente geral das seleções masculinas. Então, a gente mescla as coisas, toda segunda e quinta, no canal do Denilson Show, nove e meia da manhã, bom dia, futebol. Eu e o Jackson Foman. Perfeitamente. Então, se inscreva no canal do Denilson pra acompanhar o Marco. Também sigam o Marco em todas as redes sociais aí. Sigam ele, sigam o Marco Aurélio Souza e você volta quando você quiser. Muito obrigado, Marco. Bruno Grossi, onde o pessoal te encontra, você com esse seu acrinho de Ernesto Varela? Hoje? Hoje você vai beber, você tá com a carta que vai beber hoje. Arroba BR Grossi no Instagram, arroba Bruno Underline Grossi no Twitter e amanhã aqui no Camisa 21, no Meiuca, né, Chico? Ah, você vai ver? Amanhã é segunda-feira eu venho, venho. Você tá zelador também. Tô, tô. Você tá zelador também. Em várias unidades, inclusive. E mandar um salve aqui pro Rodolfo Mendes, que mandou um superchat dos bão aqui, falando que a assistência do Raul, que também entrou no segundo tempo, é verdade. É verdade. Foi uma das trocas do Sérgio Guedes, então ele demorou, porque ele estava planejando a melhor das suas instituições. Tardou, mas não falhou, Bruno Grossi. Não falhou, de maneira alguma. Então, um abraço pro Rodolfo e pra todo mundo que interagiu com a gente aqui no chat, tá? O Vivaldo Junqueira, o De Lagunas, Richard Silva, o Vagnão, Siga-me os Bons e toda a turma. O Zé Gonzalez tá vendo a gente também. Grande Zé Gonzalez, uma lenda do lance. Fez um belíssimo texto sobre o lance, inclusive, que eu me emocionei. Você também é um ex-lance? Também. Quem não é, né? Pois é. Não, o lance que fez história, né? Pra você que é mais jovem, existia antigamente revistas, jornais e um jornal esportivo no Rio e São Paulo chamado Diário Lance. Sim. Que vendia muito, tinha capas coloridas, sensacionalista. O Emerson Leão, que falava que era o jornal fantasia. Jornal fantasia, maravilhoso. Mas era demais. Muito bem. E o Serginho também trabalhou no lance. Serginho também. Serginho tá aqui. É um ex-lance. Muito bem. Então, olha, gente, agradecer demais aí toda a nossa audiência hoje. Muito obrigado. Na quarta-feira, então, nós temos o encontro marcado. Dia 27 de março, 19h30. A bola rola para São Bento e Noroeste. Jogo de volta das quartas de final do Paulistão, Série A2, se crede. Me siga, arroba Chico Pedrote, Chico Pedro TTI, tá bom? Pra você não esquecer. E também siga o Camisa 21 em todas as redes sociais e todas as plataformas. Muito obrigado pela sua audiência. O Camisa 21 é a casa do Paulistão, Série A2, se crede. Grande beijo, turma. Ótimo domingo. Valeu demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho